Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar, então? Obrigada pela presença. Dando início à 48ª reunião da Comissão de Articulação com Movimentos Sociais, acho que é importante a gente relembrar o nome dessa comissão. Ela é uma comissão de articulação com movimentos sociais em HIV. Eu colocaria até para, não é? Para o HIV? Não, não sei. Bom, CAMIS, vulgarmente chamada, mas desejando que nós possamos ter um dia bastante produtivo. O dia foi organizado no sentido de receber de vocês contribuições com relação às discussões de prioridades para o ano de 2019. Dizer para vocês que essa pauta foi a mesma da reunião da CNAIDS, que aconteceu há dois dias atrás. Reunião essa, que foi bastante frutífera, muito trabalho, e que teve uma decisão bastante impactante, que foi a redação de um documento pela CNAIDS, no sentido de fortalecimento, no sentido de colocar e reenfatizar a questão das perspectivas para os próximos anos. Eu digo isso porque parte da função dessas comissões também é de ter um determinado posicionamento político quando isso for, obviamente, de acordo com todas as pessoas e todas as instituições presentes. Então, obrigado pela presença. Eu acho que nós temos um quórum bastante expressivo nessa nossa reunião hoje. Como tem algumas pessoas novas na Câmis, nós vamos passar rapidamente para que as pessoas se apresentem e dizer para vocês que é importante divulgar o link que eu gostaria que ficasse ali na tela, da mesma forma que ficou na reunião de anteontem, para que as pessoas possam nos assistir ao vivo. Dizer também que essa reunião está sendo gravada. Não é só o áudio, a própria gravação e filmagem fica gravada e fica disponível na página do departamento, no Media Center. Então, não há necessidade de gravações individuais por celular. Eu explico isso porque, quando você grava, você tem que solicitar e tem que avisar as pessoas que elas estão sendo gravadas. E isso, num fórum tão grande, é um pouquinho complicado. Mas a gravação oficial que é feita pelo departamento, vocês todos conhecem e sabem que isso se dá de forma sistemática em todas as nossas reuniões. Então, divulguem esse link que está aí na tela, que é onde vocês vão encontrar, então, essa transmissão ao vivo que está sendo feita pelo departamento. Então, vamos começar as apresentações. Bom dia, pessoal. Eu sou Clementina Correia, represento o Movimento Popular. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Suzane Souza, represento o Movimento Negro, Rede Lailai, Organização Macemun. Bom dia a todos e a todas. Sou Eliana Carajá, represento o Povos Indígenas. Bom dia a todos. Sou Álvaro Mendes, representando a Associação Brasileira de Redução de Danos, a Borda. Eu sou Faustina Morim, eu represento as hepatites virais pela AIGA. Bom dia, Alexandre Cunha, representando a Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos. Não está. Bom dia, sou Georgina Machado, represento o Movimento Nacional das Cidadãos Positivos. Bom dia, eu sou Celica Valari, represento a Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos. Bom dia, me chamo Clonice Araújo, represento a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Retronsexuais. Eu sou Carmen Lúcio, represento a Rede Brasileira de Prostitutas. Giovanni Noal, representando a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com a HIV AIDS. Bom dia a todos e a todas. Sou Milene Ferreira, estou aqui representando a Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras Sexuais. Bom dia para todas, todos e todes. Sou Alicia Krieger, do Departamento de STI e Desepatites Virais, área de Prevenção e Articulação Social. Bom dia, sou a Nara, também da área de Prevenção e Articulação Social do Departamento. Ivo Brito, Ações Estratégicas do Departamento de STI e Desepatites Virais. Bom dia, Gil Casimiro, da área de Prevenção e Articulação Social do Departamento de STI, HIV AIDS e Hepatites Virais. Eu sou a Adele e cito hoje que eu sou médica e hoje é o dia do médico. E até agora ninguém deu parabéns pelo dia dos médicos. Bom dia, Fábio Obranho, Departamento de HIV AIDS e STI, HIV AIDS e Hepatites Virais. Bom dia a todas e todos. Felipe Perini, médico infectologista, da área de Assistência e Tratamento do Departamento de STI e Hepatites Virais. Bom dia, eu sou a Mauritânia, sou do Departamento de STI e Hepatites Virais, da área de Ações Estratégicas. Bom dia, sou Lúcia Elber, do Movimento Brasileiro Pelas Hepatites Virais. Seu concorrente. Bom dia, Pitty Barbosa, do Rio Grande do Sul. Faço parte da rede de travestis transexuais Vivendo e Convenendo com a HIV AIDS. Bom dia, eu sou Sara Magalhães Urbieta, sou do interior de Goiás e estou aqui pela Rede Trans Brasil. Bom dia, eu sou Matheus Emílio, estou aqui hoje representando o Fórum de ONG AIDS da região sudeste. Bom dia, meu nome é Tiago Ávila, represento o Fórum ONG AIDS da região norte. Bom dia, sou Beto Amorim e represento o Fórum de ONG AIDS do nordeste. Bom dia, Rubens Rapp, representante do Fórum de ONG AIDS da região sul. Bom dia, Sandro Rosa, representando a Rede Nacional de Pessoas Vivendo e desejando parabéns a todos os médicos aqui presentes, médicas e a todos que estão nos vendo. Parabéns pelo seu dia, pelo belo trabalho que executa. Bom dia, sou Júlio Moreira, do Rio de Janeiro, representando a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, da BGLT. Bom dia, sou Fábio Dayan, estou representando a Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, a ANAID. Bom dia a todos e a todas, sou Márcia Zen, representando o Fórum ONG AIDS do centro-oeste. Bom dia, sou Babay Edilson, represento aqui a Articulação Brasileira de Gays, Arte Gay. Bom dia, sou Emerson Santos, coordenador nacional da Articulação Brasileira de Jovens LGBTs, e estou nessa reunião participando, representando a nossa organização. Eu queria justificar aqui a ausência da representante do Fonatrans, ela mandou um e-mail que foi assaltada, e às vésperas de tomar condução lá em Picos, no Piauí, e por isso não está aqui. Então, fica aqui o registro da ausência da Giovana Bebe. Conforme solicitado na reunião anterior, o palco é de vocês. Vocês, nós estamos aqui para escutar os informes e franquear o microfone. Só gostaria que nós fizéssemos uma divisão aqui democrática do tempo. Então, como nós temos uma hora para informes, ficaria 30 minutos para vocês, ou 45, como vocês queiram, e depois, em 15 minutos, nós fazemos os informes no departamento. Pode ser assim? O microfone está franqueado. A minha proposta, aliás, o meu informe e o meu pedido, em nome da AIGA, eu vou ler uma carta que a gente recebeu com sugestões de todos os participantes da AIGA, a respeito, que até já conversei com o Elton, parece que nós vamos ter uma notícia boa hoje sobre a falta de medicamentos. Desde fevereiro, que não são distribuídos medicamentos para o tratamento dos infectados de hepatite C e os co-infectados de HIV e HCV. É urgente que se chame os fabricantes para uma licitação de forma transparente e em igualdade de condições para todos os ofertantes e aquele que for mais barato, seja genérico ou de marca, seja adquirido. Se isso acontecer até em outubro, e estamos sabendo aí, parece que dia 31 já tem uma reunião para tratar desse assunto, os medicamentos poderão chegar até janeiro de 2019. 2018 já está perdido e dos 50 mil tratamentos previstos, malpassaremos de 15 mil. O problema nisso está localizado na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e é necessário que a CAMS envie um ofício solicitando providências urgentes, pois os pacientes estão piorando e seu quadro de saúde. Juntos, HIV e hepatites virais, temos forças para exigir isso. Obrigada. Obrigada a você. Dizer que não é a Esqueti, Secretaria de Ciência e Tecnologia, é uma outra secretaria. O departamento pertence à SVS, só para esclarecer. Bem, Álvaro Mendes aborda, nos dias 3, 4 e 5 de setembro de 2018, foi realizado na cidade de Guajaramirim, Rondônia, fronteira com a Bolívia, o nono encontro norte de redução de danos e terceiro seminário regional de saúde e direitos humanos pela instituição ARREDACRE, Associação de Redução de Danos do Acre, aborda e Foro Norte de Redução de Danos. E, nos dias 13, 14, 15 e 16, em Campo Grande, foi realizado quatro eventos simultâneos de RD, realizado pela instituição ABV de Roraima, Associação de Bem com a Vida, Águia Morena, de Mato Grosso do Sul, e aborda. E, entre eles, o sexto encontro centro-oeste de ativistas de RD, AIDS, Hepatite Viral e Direitos Humanos, e o 12º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Redução de Danos, onde foi realizada eleição da borda, quadriênio 2018 a 2022, onde foram eleitas, dentro do novo marco regulatório da OSC, que é o MirOSC, Edna Flores, Mato Grosso do Sul, diretora-geral, Tatiana Pinagê, da Paraíba, como diretora técnica, e Ana Cristina de Roraima, como diretora administrativa financeira, como também Conselho Fiscal e Deliberativo. E eu queria aproveitar esse momento e solicitar ao departamento, de dentro da reunião que a gente teve ontem, à tarde, com os movimentos sociais, para analisar com cuidado os editais de eventos, para que seja ainda, neste ano, ainda seja divulgado. A gente fez essa reunião ontem, e a gente foi uma demanda da nossa reunião de ontem, para ver, antes do final deste ano, se faça a convocação do edital de eventos. É isso. Obrigado. Emerson. Obrigada, Álvaro. Você. Bom dia. Suzane, Movimento Negro, Rede Lailai. Na verdade, é mais para fazer um informe para o pessoal de que outubro, é o mês da mobilização nacional para a saúde da população negra. E que, de acordo com os dados epidemiológicos, nós morremos cada vez mais. E que isso também deva ser uma linha de atuação na CAMES. E que possamos pensar coletivamente estratégias para a redução desses indicadores, considerando o racismo, como determinante para esses elevados índices de mortalidade. Essa é uma questão importante. E também, aproveitando já o informe, para que a gente possa, na verdade, essa é uma pergunta para deixar para depois, assim que a doutora Adélia e os demais possam nos responder, de também quais são as estratégias que estão sendo utilizadas para que a PrEP alcance o maior número de pessoas, sobretudo ativistas, controle social e o meio de comunicação também. Já fica essa pergunta para que nós possamos, depois, estar debatendo e discutindo também. Nós daremos essa tua resposta durante os informes, porque isso está contemplado nos informes. Está certo? Bom, pessoal, primeiro, agradecer o convite e o retorno da nossa solicitação feita à CAMES para ingresso e para participação da Articulação Brasileira dos Jovens LGBTs. Nesse importante espaço, a gente considera que a juventude LGBT precisa estar inserida nessa discussão de enfrentamento ao HIV-A, as hepatites, as hepatites virais e as outras ISTs. A gente vem passando por um processo de reorganização. Para que fique mais nítido a nossa organização, a gente tinha o nome de Articulação Brasileira dos Jovens Gays. E no nosso quinto encontro nacional, realizado em janeiro desse ano, lá na cidade de Maceió, foi deliberada na plenária a mudança da Carta de Princípios e do nome da nossa organização para a Articulação Brasileira dos Jovens LGBTs, com o objetivo de ampliar a nossa discussão. Então, nesse nosso quinto encontro nacional, obviamente que a nossa entidade ainda é uma entidade composta só por jovens gays e bissexuais, mas eu já vi algumas mulheres lésbicas e bissexuais participando como convidadas, e elas já foram eleitas naquela ocasião para compor a nossa direção nacional. E a gente vem nesse processo de ampliação do nosso debate, se distanciando um pouco do debate apenas de jovens gays e bissexuais, e ampliando a nossa discussão e a nossa principal missão, que é de formar jovens lideranças no movimento LGBT brasileiro. Nesse sentido, a gente tem ocupado alguns espaços, fomos eleitas para compor o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a Tatiana Inicácio, que é a nossa diretora de mulheres, está ocupando assento no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Eu estou atualmente presidente da Câmara Técnica de Legislação e Normas do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBTs, compondo a mesa diretora. É a primeira vez que a gente tem um jovem com assento na mesa diretora do Conselho Nacional LGBT, e a gente tem tentado apresentar a contribuição da juventude nesse debate que são importantes. Especificamente aqui na CAMES, nosso interesse em participar desta comissão é, sobretudo, tendo em vista os índices alarmantes de infecção da nossa população. Além de nós sermos população prioritária, nós também somos população-chave, e a gente tem identificado que as políticas públicas ainda não têm surtido o efeito necessário para o enfrentamento à infecção do HIV AIDS e de outros ISTs na população de juventude e na população LGBT também jovem, de uma forma geral. Sobretudo, doutora Adélia, a gente queria discutir com o departamento, e aqui na CAMES a gente considera que é o espaço apropriado, sobre todas as estratégias de prevenção combinadas, obviamente que todas as áreas são importantes, mas especificamente a questão do PrEP, para a gente, é uma prioridade. Eu falo isso porque a gente tem acompanhado as ações do departamento, e a gente sabe que o departamento tem feito um esforço importante para envolver a sociedade civil na discussão do PrEP. toda a via da PrEP, toda a via, quando a gente chega nos estados, nós temos grandes dificuldades. Sejam os jovens gays bissexuais ou as jovens travestis transsexuais que participam da nossa organização, não conseguem, junto às coordenações estaduais de SDA, discutir a implementação da PrEP. Então, a gente precisa que, mais que em orientação do departamento, a gente possa produzir alguma normativa, alguma coisa que oriente os estados para que envolva a sociedade civil, porque a PrEP não tem atingido, pelo menos nos estados onde a gente tem se organizado, nos 15 estados que a gente está organizado nas cinco regiões do país, ela não tem atingido o público que realmente deveria atingir. Em Pernambuco, por exemplo, que é o meu estado, além da redução, além do incipiente número de serviços que distribuem a PrEP, a gente também tem uma dificuldade de quem chega à PrEP, a quem chega em formação da PrEP. Então, para que a gente possa discutir estratégias de ampliação dessa questão, para que realmente as populações prioritárias possam chegar e ter acesso, não só à PrEP, como também a outras estratégias de prevenção combinada. A gente tem provocado as coordenações estaduais de STIs e também as coordenações municipais, porque a gente acredita que nos municípios é onde a gente vive, então é lá que a gente precisa aprofundar esse debate, provocado, realizado oficinas com eles, provocando centros de testagem, sabe, para fazer ações para além dos muros dos centros, mas ainda a gente tem encontrado essa dificuldade em torno dessa discussão e distribuição da PrEP. A gente também se volta para esse fortalecimento dessa discussão sobre HIV e AIDS na nossa organização, porque a gente tem notado que o próprio movimento LGBT e de juventude LGBT se distanciou um pouco dessa pauta, e na nossa organização a gente tem sentido o quanto é urgente avançar nessa discussão, não só formar os nossos jovens ativistas para o movimento LGBT, mas também para a luta contra a AIDS, para a luta pelos direitos humanos no Brasil, que está tão ameaçado. Então, a gente está aqui à disposição para contribuir nessa comissão, nos colocar à disposição, sobretudo, para todas as organizações da sociedade civil que queiram construir a luta organizada no Brasil por um país mais justo, mais democrático, e onde todos e todas possam ser respeitados e que a gente possa superar tantas desigualdades. Obrigado. Bem-vindo, Emerson. Agora, Georgina. Georgina, você usou em toda a sala? Então, a gente passa para a Beth, depois o outro. Ah, você está aí? É, porque eu estava aqui. Não, não sei. Bom dia. Agora, nos dias 11 e 14, aconteceu o oitavo encontro nacional do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Lá tivemos vários eixos temáticos, muito importantes. Tivemos a presença também da doutora Adele, que nos fez uma palestra magda, colocando a prevenção combinada e as ações do departamento, junto conosco, voltada principalmente para as mulheres. Tivemos também, entre os eixos temáticos, uma conversa criada sobre prevenção combinada e os avanços da saúde integral para as mulheres, de discriminação e recorte de gênero e raça. Tivemos a presença também de representantes da rede LALAI, da UNAIDS, também, lá conosco. E tivemos uma mesa temática sobre HIV e ARVs entre mulheres, com a doutora Márcia Rachid. Porque o nosso trabalho até hoje, o combate que nós fazemos, é sobre a questão dos ARVs no corpo feminino. Porque a medicação não condiz isso com o nosso corpo físico, ela traz muitas sequelas para nós mulheres. Outra coisa também que foi embatida, na qual está sendo... Observamos que 70% dos estados do Brasil está com uma falta da camisinha feminina. Não está faltando, não sabemos qual é a questão, o motivo, se é uma questão logística, se é questão do Estado, se é questão do Ministério no acesso. Eu sei que não está atrapalhando o nosso trabalho nas ações com as mulheres. E também na questão até da divulgação. Porque quando as mulheres chegam ao ponto de quererem se aceitar o uso da camisinha, nós não temos o que oferecer. Mas a gente só leva a camisinha para demonstração, mas não temos uma quantidade que possa estar distribuindo nas nossas palestras, nas nossas rodas de conversa. Houve também a eleição de novas representações do MNCP, na qual eu falo também pelas nossas meninas, que assumiram agora, vão assumir a Secretaria Política, de Comunicação, nossas meninas do Nordeste, como também eu sempre representei o movimento aqui na Câmis. Esse ano também ofereceu-me continuar na Câmis, gostava, aceitaram a minha atuação. Porém, eu vendo que tem outras meninas que também precisam estar dando um segmento. Agora, quem vai representar o Movimento das Cidadãs é a Regina do Tocantins. Na próxima reunião já será ela, que estará presente. Espero que ela seja bem colhida. Ela é um pouco tímida, mas ela sabe muito bem falar também. E eu agora estou indo para a CNAIDS representar o Movimento das Cidadãs Positivas. Estou aqui hoje. Eu não digo última reunião porque eu não vou ver vocês últimos. Eu digo assim, a minha última atuação aqui. Estou dizendo que estou deixando com orgulho do que eu fiz e do que eu aprendi também com todos vocês. O acolhimento, a temática que nós discutimos, tudo o que nós fizemos, para mim foi muito válido. Eu pude levar o meu movimento, tudo o que foi feito aqui. E sentimos orgulhosos em estar representando o meu movimento nessa instância tão elevada que possa levar a voz do nosso movimento dentro dessa instância. Muito obrigada. Obrigado, Georgina. Obrigado pela sua contribuição durante a sua estada aqui nessa comissão. Bete. Bete, Fórum Universidade do Nordeste. Doutora Adele, eu não sei até onde vai a sua competência. Não que a senhora não tenha a competência do assunto, enquanto responsável pelo departamento, e responder. ontem a gente, claro, isso é uma coisa que a gente já vem discutindo e nos preocupamos há muito tempo, mas ontem foi uma coisa que ficou muito forte, e é a nossa preocupação com relação à questão dos preservativos, e para nós, mulheres e feministas, uma coisa que nos mexe muito é a questão do preservativo feminino, porque, para além de um instrumento de prevenção, é também uma independência de nós, mulheres. E aí a gente já tinha tomado conhecimento, e ontem Álvaro deu umas informações mais detalhadas com relação ao fechamento da fábrica lá em Chapuri. E aí eu queria que, se possível, a senhora desse alguma informação sobre esse fechamento, se há possibilidade de, através do diálogo entre os governos, o retorno da abertura dessa fábrica, como é que está? Todos esses questionamentos... Assim, eu queria pedir um grande favor para vocês que fazem parte da CAMES. que vocês lêssem a página do departamento. Eu fico cansada de repetir coisas que estão na página do departamento. Nós somos transparentes. Tudo e qualquer problema que acontece, seja com medicamento de hepatite, seja com preservativo, sempre tem matérias na página. Eu queria saber de vocês, quantos de vocês acessam a aba de PrEP na página do departamento? Pois é, 100% de vocês que fazem parte dessa comissão deveriam acessar essas informações. Sabe por quê? Porque, senão, a gente fica aqui discutindo coisas que já estão explicadas lá, em vez de nós olharmos para frente. Se vocês já tivessem conhecimento dos problemas que o departamento tem enfrentado, aqui, hoje, eu não teria que repetir o que está lá escrito na página. Nós teríamos aqui uma discussão dizendo assim, Doutora Adélia, o que o movimento pode estar fazendo para que isso não aconteça mais, o que aconteceu e que está listado lá na página? É disso que eu estou falando, que a gente possa aqui ter um fórum de articulação e de diálogo para melhor enfrentar os problemas. E, se nós não fizermos isso como determinação dessa CAMES, eu não sei o que vai acontecer conosco no futuro. Eu só deixo isso como uma mensagem. Me perdoe, mas eu acho que vocês precisam se informar, vocês precisam estar a par de absolutamente tudo o que acontece no que diz respeito. Eu não vou me omitir de repetir tudo novamente. Gente, quando for dos informes, isso aqui está contemplado dentro dos informes, mas é apenas uma solicitação para vocês que fazem parte dessa comissão. Eu só passo... Só um pouquinho, Giovanna, tem pessoas inscritas, tá? Pode colocar aí, então. Eu estou inscrevendo você, tá bom? Bom, agora Alexandre Cunha. Bom dia mais uma vez. Primeiro, questão do informe da NSDH com relação ao PL Renato da Mata, da questão previdenciária. Gostaria de pedir apoio a todos, que está para tramitação no CCJ, e a nossa articulação é para que a gente consiga até final desse ano a aprovação desse projeto de lei e que vire lei de uma vez só. Outras situações que a gente tem apontado muito no âmbito do território nacional, que nos preocupa, e até de alerta também para o departamento, é com relação à questão da falta de adesão. Alguns municípios já contam com um percentual um pouco mais do que 30% de abandono de medicação de pessoas já diagnosticadas com HIV e AIDS. A gente fez algum levantamento com algumas populações e literatura. As três principais referências estão relacionadas à questão do sistema de saúde, como dispersação, acompanhamento e a questão de exposição de pacientes. Segundo, a gente tem relatos a respeito de efeitos colaterais, que muitos pacientes ainda estão informando isso. E terceiro, estigma e preconceito. Então, fica o nosso alerta, porque está trabalhando muito com relação às novas tecnologias, principalmente na parte de prevenção. E a gente não pode esquecer das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Então, é algo muito preocupante. A gente realmente quer apontar isso como um direcionamento para esse departamento, que se dê uma atenção à estratégia de adesão ao tratamento do antirretroviral. Outra situação que eu gostaria de relatar também, que está muito evidente entre as nossas bases, é com relação à questão de material e estratégias de prevenção para a RSM, relações sexuais entre mulheres. Está tendo um alto percentual de críticas de mulheres que têm relações sexuais com outras mulheres, e estão questionando a falta de materiais informativos para elas, e até de insumos de prevenção, e também como se trabalhar isso com esse contexto, de uma forma geral. E outro alerta nosso também é porque alguns estados e municípios estão recebendo recursos do Fundo Nacional de Saúde, que vem da área de vigilância, com enfoque nas estratégias de prevenção ao HIV e AIDS e outras ISTs. E muitas entidades e movimentos, teoricamente, deveriam ter uma coparticipação desse incentivo nas suas estratégias de base, e não está tendo. Então, que esse departamento, apesar de eu saber que é algo mais ministerial, mas que esse departamento possa dar uma orientação a estados e municípios para valorizar a questão do movimento social frente ao combate da epidemia de HIV e AIDS, e também utilizar parte desses recursos que estão sendo direcionados aos estados e municípios como incentivo dessas estratégias. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Matheus Emílio. Apenas um informe para todos e todos presentes. no dia 31, do 10 e 1º do 11, nós vamos ter em São Paulo a primeira reunião da Comissão Política do Enong, que vai acontecer em 2019, e também em São Paulo. Com a maior brevidade possível, após essa reunião, dessa Comissão Política, a gente vai passar para todos os informes referentes ao que foi encaminhado para a realização do Enong em 2019. Carme Lúcia. É só para informes mesmo, porque eu acho que o que foi colocado ontem na nossa reunião, a maioria das pessoas já trouxeram aqui, que é a questão da PEP, da PREP, dos preservativos, enfim, eu acho que isso também é uma preocupação da Rede Brasileira de Prostitutas, mas está contemplado já na fala, e só vamos aguardar agora, para a doutora Adele dar a resposta. Eu só para, como título de informe, gostaria de destacar que a Lourdes Barreto foi coroada em um evento em Belém, como uma das três Marias, que foi uma mulher negra, uma mulher indígena e uma prostituta. Então, ela foi coroada pela sua luta, por toda a sua bagagem de luta que ela tem trazido. Nós tivemos, em agosto, uma oficina da NSWP, que é da Rede Internacional, que a Rede Brasileira faz parte, as organizações fazem parte, são filiadas a ela. Tivemos uma oficina internacional latino-americana, onde nós trabalhamos a questão do fortalecimento da Rede Brasileira de Prostitutas. A ICW, que você está falando, da ICW, a Rede Latino-Americana de Mulheres Vivendo com HIV. Não, o evento, na verdade, é da NSWP, que é da Rede Internacional. A oficina que foi latino-americana, que ela foi, o pessoal do México que veio ministrar essa oficina para nós, foi em Campinas, foi organizado pelas Mulheres Guerreiras. Daí, outro informe, nós também estamos pleiteando o nosso planejamento estratégico, para ver se ele sai agora, por novembro, dezembro, para nós discutirmos. Faz muitos anos que a Rede Brasileira não constrói um novo planejamento. Também tem um evento no Rio de Janeiro, que é Mulheres do Mundo, que ele vai discutir, rediscutir com os movimentos que construíram a CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, acho que todos aqui conhecem, que é do Ministério do Trabalho, que em 2002 foi uma conquista da Rede Brasileira de Prostitutas, construíram a CBO, tendo garantido a atividade reconhecida dentro da CBO, e hoje vai ser rediscutido no Rio de Janeiro, agora em novembro. Em Porto Alegre, e, na verdade, pelo Brasil inteiro, está existindo um diálogo bem diferenciado com o movimento feminista. As prostitutas, acho que estão se aproximando um pouco mais agora do movimento feminista, por quê? E eu acho que a PrEP está ajudando nisso, porque a gente está trazendo muitas questões de violência à tona, de violência sexual contra a mulher, estão surgindo bastante feminicídios, e isso tem ajudado também a discutir a questão da PrEP, e dificultado que as mulheres vão procurar a PrEP também, ao mesmo tempo. Então, são duas vias. Em Porto Alegre, a gente está construindo, nos 21 dias de ativismo agora, da violência contra a mulher, uma discussão sobre a PrEP e a PrEP, junto com as prostitutas, e Secretaria de Saúde, movimento de direitos humanos, movimento feminista, para estar trazendo, realmente fazendo um diagnóstico, onde a PrEP está funcionando, e quantas prostitutas hoje já estão acessando. Então, acho que nós já estamos fazendo a nossa parte. Era isso. Obrigada. Maravilha, Carmen. Giovanni. Primeiro, um informe. No dia 16 e 18 de novembro, vai acontecer o quinto encontro de incidência política do Maranhão. O pessoal da rede pediu para passar esse informe aqui. E outra coisa, voltando à fala sobre a PrEP, essas questões todas, eu sou uma pessoa que entro no site do departamento semanalmente para ver essas questões da PrEP, principalmente, por questões do projeto de fluido oral que nós temos. E várias vezes eu entrei e não consigo acessar a página, não, os links também, que nós recebemos por e-mail sobre a PrEP. Quando nós entramos no link da PrEP, dá erro. Inclusive, esse link nós repassamos para as pessoas que ali na instituição não têm um tempo para ler, para saber um pouco mais, para elas estarem acessando em casa, sobre a PrEP. E nós acabamos não conseguindo acessar esse link. Tem internet aí? Tem internet? Tente acessar a aba da PrEP. Enquanto vocês falam, ele vai tentar. Sim. Então, era só isso mesmo, porque, às vezes, nós acabamos tentando acessar. Não, é importantíssimo esse feedback. Se vocês não conseguirem acessar qualquer documento, vocês têm que notificar o departamento. Daí, acaba a gente dificultando esse nosso trabalho. Não, é ótimo. Obrigado, Giovanni. O Giovanni está se referindo a um documento que nós enviamos para todas as redes. Eu acho que todo mundo aqui recebeu. Nós temos um grupo de trabalho que se reúne todas as quartas-feiras para fazer o monitoramento da PrEP. Mas que ótimo que você está dando essa devolutiva. Sandro, Sandro Rosa. Bom dia. Sandro Rosa, RNP Mais Brasil, Rede Nacional de Pessoas Vendo com HIV e AIDS. Eu gostaria que essa comissão tirasse, não só a sociedade civil, mas a comissão como um todo, um posicionamento quanto à questão do fechamento da fábrica de Chapuri. Porque a gente sabe que a fábrica não resolve a questão. Ela ajuda, ajuda muito. Porque a gente ainda depende muito da importação do produto preservativo. E dentro da questão também da tração e da prevenção combinada, que se começasse a pensar em novos modelos, por exemplo, a questão da camisinha com sabores. Que os estados, alguns estados estão distribuindo, alguns municípios, mas que isso fosse feito em nível nacional. Até porque a gente sabe que, hoje em dia, muita gente tem reclamado que realmente a camisinha já está desatualizada, vamos dizer assim. Então, seria interessante se pensar, se construir essa produção e distribuição desse preservativo para atrair mais as pessoas para a adesão ao uso constante do preservativo em todas as relações. E que a gente tirasse, sim, um documento oficial dessa comissão como um todo, eu não sei se é o Ministério da Saúde que é o responsável, ou é o departamento, sobre essa questão do fechamento da fábrica de Chapuri. Porque essa fábrica é muito importante para a gente. Obrigado, era isso. Obrigado, Sandro. Fábio Dayan. Eu tenho o Fábio e a Clementina inscritos, a Celita, mais alguém que eu não tenha marcado aqui? Lúcia. Lúcia. Bem, na verdade, é uma pergunta ao departamento. A nossa preocupação, enquanto a ANAIDS, é com relação a 2019. A gente sabe que, no final do ano passado, início desse ano, houve uma descontinuidade no transporte e envio dos ARVs aos estados. A nossa pergunta ao departamento é como é que está a situação dos processos licitatórios de compra dos ARVs para 2019? Se o processo licitatório já está tramitando. É só isso no momento. Ok, Fábio. Clementina. Mais uma vez, bom dia, Clementina. É só registro mesmo. Dizer que a CMP realizou em Maceió o Júlio Amarelo, com mais de 2 mil testagens, HIV, AIDS, hepatites virais, nos abrigos de idosos e ocupações de moradia, que é o nosso foco, com apoio do departamento municipal e MBHV, o qual somos filiados. E dizer também que, nos dias 15, 16 e 17, próximo mês de novembro, estaremos em Maceió realizando mais um encontro região nordeste, o qual falaremos sobre a importância da prevenção às STH, HIV, AIDS e hepatites virais nas bases. Obrigada. Obrigado, Clementina. Lúcia, por favor. Bom, inicialmente, eu queria registrar, sim, nosso protesto das ONGs com hepatites, que o movimento brasileiro tem ONGs espalhadas por todos os estados do Brasil, que fazem parte do movimento. Quanto à falta de medicação dos portadores de hepatite no Brasil, desde fevereiro, também gostaríamos de saber quando é que vai acabar, de uma forma produtiva, para todos, a confusão sobre a produção dos medicamentos para hepatite e o registro do sufusbovir na Anvisa. Gostaríamos de saber quanto aos mais de 70 mil tratados inegativados desde 2015, que necessitam de um monitoramento adequado e o que está faltando. Vemos como prioridade também uma mudança na forma de distribuição dos medicamentos para hepatites, passando de componente especializado para um fundo estratégico. A ciência descobriu medicamentos, vacinas para as hepatites, produzida inclusive de modo eficaz no Brasil por hepatite B, e um protocolo clínico de diretrizes de tratamento que ampliou para todos os infectados o tratamento. Milagroso, assim diríamos. Com todo esse suporte da ciência, a Organização Mundial da Saúde projetou até 2030 a erradicação das hepatites no mundo, ação que o Brasil se comprometeu. Então, gostaríamos de saber qual é a estratégia para detectar os que não sabem ainda que têm hepatite, que imagina-se que seja dois terços dessa população, reduzir 90% da chance de transmissão e reduzir 65% das mortes por hepatite C. Perguntamos quais as estratégias tem o Ministério, o Departamento, o Brasil, para alcançar essa meta da OMS, testar 9 milhões de pessoas, tratar 50 mil por ano para alcançar 600 mil até 2030, se só temos 100 mil na fila para receber medicamento, e quando serão respeitados também os transplantados de fígado que não estão recebendo adequadamente o imunossupressor em tempo, perderão, então, o órgão e ou a vida. Além do desrespeito, isso acontece às famílias doadoras. Obrigada. Obrigado. Celi, mais alguém? Rubens. Eu já queria ver se tem mais alguém, já inscrevo todos, e aí a gente já... Posso falar? Celi. Tá. O ano que vem, vai ocorrer o sétimo congresso da Abrande, que é a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas, em Curitiba, de 5 a 8 de junho, e a Reduc vai apoiar. Pretendemos fazer uma reunião também de redução de danos ampliada, na medida em que o ano que vem se comemora 30 anos de redução de danos no Brasil. Então, a Reduc vai estar apoiando o Congresso da Abrande e fazendo essa reunião de redução de danos, com apoio também do Conselho de Psicologia do Paraná. Outra coisa é que, em março de 2019, vai ocorrer a reunião da CND, que é a Comissão de Narcóticos da ONU, e a Reduc tem assento garantido. E acho que é isso. As duas principais coisas. Em 5 de dezembro, agora, vai ter uma reunião também para costurar apoios para esse Congresso e discutir essa questão da redução de danos no momento. porque há um aumento de casos de HIV em vários lugares. Um dos lugares onde percebemos isso acentuadamente é no Rio Grande do Sul. E eu quero dizer para vocês que agora está na hora da sociedade civil também fazer um esforço e um movimento com relação à implantação de PrEP no território. Porque inúmeros estados designaram serviço, registraram serviço, vieram aqui para capacitar, mas ainda não estão dispensando PrEP. Nós estamos hoje com 10 meses de implantação e os estados ainda não iniciaram a dispensa. As justificativas são inúmeras do tipo a pessoa que foi embora, o serviço entrou em reforma. São inúmeras as justificativas dos estados. E acho que é papel nosso, tanto do governo federal, não, não, estou falando de alguns estados. Nós estamos dando um prazo para esses estados que ainda não iniciaram o processo para que eles iniciem. Inclusive, oferecendo novamente apoio do departamento para retreinar as pessoas. Eu acho que nós temos que ter um prazo, que eu digo, de tolerância a isso. E aí eu peço a vocês, vocês sabem quais estados, vocês estão nos estados, vocês sabem onde não tem dispensa de PrEP. Mas nós estamos dando, então, esse voto de confiança para que esses estados possam iniciar esse processo. Dizer também que foram confeccionados vários materiais reimpressos, vários materiais de PrEP. Na grade de distribuição, nós colocamos as redes, nós colocamos as ONGs que trabalham no Viva Melhor Sabendo. tudo isso para que vocês possam ajudar nessa divulgação da PrEP. Nós estamos muito atentos com relação aos grupos que estão acessando PrEP. Dizer que a grande maioria é, sim, de homens que fazem sexo com homens brancos e de escolaridade alta. E a PrEP precisa chegar na população que mais necessita, população essa mais vulnerável ao HIV. E esse esforço precisa também que vocês nos ajudem nessa divulgação. Nos eventos que vocês fazem, não pode ser esquecido esse componente. Dizer também que a incorporação da PrEP, ela precisa ser reforçada, porque, senão, no ano que vem, a PrEP pode ser desincorporada. A quantidade de medicamento que foi comprada, ela tem sido mais do que suficiente. Nós só estamos programando a compra, e eu, desde já, gostaria de responder para a Anaides que nós somos pessoas extremamente responsáveis. Todo e qualquer processo de compra de medicamento e outros insumos, porque, se nós formos listar, o departamento não compra só 26 diferentes tipos de medicamento. O departamento compra também preservativo masculino e feminino, que é também de responsabilidade de estados e municípios para comprar. Compra gel lubrificante, compra genotipagem, carga viral, CD4, me ajudem, testagem, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C. Nós compramos, para além disso, testes para fazer o abacavi, que é um medicamento que precisa ser testado antes de iniciar o tratamento. Então, são inúmeros os produtos que são comprados por esse departamento. E esses processos são iniciados com um ano de antecedência, exatamente para não faltar. E aí, na pasta de vocês, tem duas matérias sobre os preservativos masculinos, mostrando para vocês o ocorrido com relação a preservativos masculinos. Dizer também que não é por falta de recurso ou orçamento que possa acontecer esse tipo de atraso nas compras. está tudo escrito aqui. Eu não vou ler de novo. Está na página também. E dizer também... Só um minuto, deixa eu só concluir o meu pensamento. Dizer também, não está aqui o preservativo feminino, e eu vou citar a Via Cruzes do preservativo feminino. Dizer também sobre chapuri. nós ficamos durante um ano numa tentativa de fazer a compra por chapuri. O que acontece lá? O preservativo que é comprado pelo departamento, ele tem um valor muito mais alto do que é comprado via pregão, porque no preservativo de chapuri está embutido a questão ecológica e de sustentabilidade das pessoas. Isso, para explicar no jurídico, é uma questão muito complicada. Eu queria até agradecer o empenho do nosso jurídico, representado aqui pela Grazi, que no início desse ano conseguiu demonstrar isso e para os estados do norte e o chapuri voltou a produzir preservativo graças a esse departamento. E dizer também que continua, o quantitativo que chapuri produz não é suficiente para abastecer o país. então nós fazemos paralelamente a isso um outro pegão num quantitativo enorme, mas chapuri já chegou lá no norte a Letéia? Já de chapuri, para quais estados? Amazonas, Acre, aí tem Pernambuco, Mato Grosso, são esses, a gente distribuiu para quatro, cinco lugares. Então, o que eles produzem não consegue abastecer o país inteiro, apenas uns poucos estados, mas sim a fábrica está funcionando, mas sim ela está produzindo e nós estamos comprando de chapuri. Com relação ao preservativo feminino, que, aliás, nós recebemos lá atrás a visita do movimento de mulheres com relação ao tipo do preservativo, nós tivemos inúmeros problemas no processo de compra. O primeiro problema foi o material. Nós fomos, pelo jurídico do Ministério da Saúde, impedidos de escolher o tipo do material para a compra do preservativo feminino. nós tivemos que demonstrar que existiam mulheres que tinham alergia ao poliuretano. Só que os artigos científicos mostravam que esse percentual é de 11%. E aí nós conseguimos voltar o processo e colocar no processo a obrigatoriedade de comprar com borracha nitrílica no mínimo 11% dos preservativos. O pregão deu andamento e aí teve uma série de problemas de documentação das empresas. Elas mesmo se degladiam, elas boicotam a que ganha, aí vai a segunda, aí a terceira, não sei o quê. Volta de novo. Bom, Aleté, já tem alguma resposta? Vai chamar, vou repetir, vai chamar, vai reabrir na segunda-feira para chamar a quarta colocada da terceira tentativa de pregão que a gente está fazendo. Eu peço a vocês para cruzar os dedos por essa quarta que seja finalizado o processo de compra do preservativo feminino. Primeiro, eu posso dizer não, 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 tá, não vou dizer não. Oi? Pode? Liga o microfone. Não, agora já ligou. Tá. Um dos motivos da não adesão ao tratamento e o que nós detectamos contra a rede nacional de traves heterossexuais e da não uso do preservativo do nosso movimento, nós detectamos a qualidade do preservativo. Aquele preservativo verde, verdinho, a embalagem, é horrível o gosto. O cheiro é só assim para contribuir mesmo, tá? Aquele outro vermelhinho também é o melhorzinho que tem. O preservativo feminino, onde a população trans está usando muito na questão anal, está muito, ele é muito seco, faltaria um pouco mais lubrificante. Talvez uma sugestão para os editais de preservativos que olhasse não só pelo preço, que é muito importante, mas sim da qualidade do produto. Talvez é só uma sugestão leiga, tá? E talvez... Quem dera que a gente pudesse escolher o que compra. E isso está prejudicando lá na ponta, doutora Adélia, da gente no uso. Claro, nós temos que lembrar que o Brasil é um dos países, e eu acho que é o único que eu vi, que distribui gratuitamente, porque nos outros países são vendidos. Então, isso nós temos que louvar, esse trabalho. Mas, se há essa possibilidade no futuro de melhorar essa qualidade dos preservativos, tanto feminino, tanto masculino, para que a gente possa também... Então, vamos lá. Só para dizer para você que, infelizmente, as coisas não acontecem. Eu acho que... Primeiro, obrigado pela contribuição, mas dizer que o processo de controle de qualidade do preservativo, ele existe. E isso, muitas vezes, também atrasa a entrega, porque cada lote, cada lote de preservativo que é distribuído tem uma empresa específica para verificar verificar a qualidade do preservativo. Eu não sei o que mais o departamento pode estar fazendo. Dizer que, nessa última compra, um dos atrasos maiores se deu porque essa empresa que já foi solicitada dela ser multada e dela nunca mais participar em nenhum pregão no Ministério da Saúde, até isso, ela bagunçou. Ela misturou todos os lotes. Foram mais de 70 pessoas para dentro do almoxarifado para separar os lotes, porque o controle de qualidade não podia ser feito com os lotes todos misturados. Isso tudo está relatado na nota. Agora, quanto ao preservativo feminino, nós esperamos que essa novela termine, que é até meio parecida com a novela da compra do medicamento para hepatite C, parecida em termos, de tantas idas e vindas. Mas dizer também que o volume de recurso envolvido numa compra anual, são 550 milhões de preservativos, Aletéia? O volume de recurso envolvido na compra de 700 milhões de preservativos tem que seguir o rito da lei. Nós não podemos estar adicionando outras questões. Nós tentamos, muitas vezes, verificação do cheiro, mas a questão da resistência, a questão da lubrificação, ela é checada e rechecada pelo controle de qualidade. Agora, nós vamos anotar o cheiro. Só uma dúvida bem breve do que, da última conferência que foi feita uma competição, uma campanha, da nova... Está saindo. Nessas novas... Nessas novas... ela está saindo. Então, a cor verde é o verde de chapuri. O preservativo que vem verde é o verde de chapuri. Os outros entram verde também, Aletéia? Não. A embalagem. É roxo, não é o outro? O outro é roxo, mas ainda é o roxo. Então, só para dizer, ainda é o roxo, mas vai virar agora nessa nova... Quando chegar, já vai ser com a nova embalagem. Em janeiro. Já vai ser. Só para dizer, então, que o verde é o de chapuri e o que ela referiu, que ela acha que é melhor, é o que se importa de fora. Então, só para a gente entender de onde é o quê. Então, dizer também que nós fizemos vários processos de capacitação de profissionais, tanto de médico que dão laudo de genotipagem, como também na atualização de todos os nossos protocolos. Nós também, nesse período do último, do nosso último encontro para agora, tem o novo protocolo de IST e estamos fazendo um esforço enorme na investigação das mulheres que foram expostas durante o período da concepção dos seus bebês ao dolutegravir. O Brasil é um dos países no mundo que mais avançou na questão da mudança do tratamento para o dolutegravir e fomos surpreendidos em maio desse ano com a notificação de quatro casos de defeito de tubo neural em Botsuana de mulheres que engravidaram usando o dolutegravir. Nós mudamos as nossas normas no protocolo, solicitando que as mulheres passassem a utilizar DIU ou implante se quisessem utilizar o dolutegravir. Entretanto, nós tivemos cerca de 420 mulheres que tinham tomado o dolutegravir no momento da concepção. E nós, então, contratamos 70 pessoas para que fizessem uma revisão dos prontuários dessas pessoas em todos os locais por onde elas passaram para saber se no Brasil nós tivemos algum caso de defeito de tubo neural. E esse estudo está em andamento, ele deve ser concluído daqui a aproximadamente dois meses. Então, mostra que o Ministério da Saúde tem responsabilidade sobre as políticas que implementa. Tem uma boa notícia que nenhum caso de defeito de tubo neural em mulheres vivendo com o uso do dolutegravir. Tivemos dois casos, um com efavirense e o outro com halutegravir. O defeito de tubo neural na população em geral pode acontecer sem necessariamente estar vinculado ao uso de alguma medicação. nós também num esforço conjunto com o programa de tuberculose passamos no mês passado a final de agosto de setembro a ter dentro das UDMs a isoniazida para tratamento da infecção latente por tuberculose. Dizer que isso faz com que uma pessoa vivendo com HIV evite de ir a um serviço de saúde por cinco vezes. Porque antes como é que era? Vai no SAI aí no SAI manda fazer o teste do PPD no serviço de tuberculose. Aí volta no serviço de tuberculose para fazer a leitura. aí pega o resultado volta no SAI. Aí o SAI diz não precisa tomar a isoniazida. Aí tem que voltar de novo lá na agendar para tomar a isoniazida. então o que que nós resolvemos com todas essas idas e vindas das pessoas vivendo? Nós determinamos que quando a pessoa chega no serviço de HIV com CD4 igual ou menor a 350 deve ser investigado se ela tem tuberculose ativa se ela não tiver tuberculose ativa ela deve iniciar o uso de isoniazida e a produção é de apenas um comprimido único com a dose necessária desse único comprimido que foi feito também por farmanguinhos estar dentro da UDM dentro do SAI e evitando toda essa andança. Por que esse tipo de determinação? Porque a mortalidade por HIV ela se dá devido principalmente a co-infecção por tuberculose e quando ela não é detectada o resultado é o óbito por tuberculose em pessoas vivendo com HIV. Então é uma medida importante assistencial para reduzir a mortalidade das pessoas vivendo. O aplicativo vocês têm aí na na pasta de vocês uma uma um protótipo do aplicativo então não vou referir muito dizer também que dentro da da questão da cooperação internacional está novamente o edital do Brasil França e eu gostaria aqui de enfatizar a ajuda humanitária que o Ministério da Saúde tem feito com relação aos venezuelanos. nós estamos direto em Roraima capacitando os profissionais na assistência na testagem nós também estamos em parceria com a HF e o governo da Colômbia nós doamos mais de 500 tratamentos usando para ficar em Cucutá que é na fronteira da Colômbia com com a Venezuela porque lá em Cucutá é onde eles atravessam a ponte para entrar na Colômbia por que isso? porque a Colômbia não pode dar medicação para os venezuelanos até que eles tenham toda a sua documentação resolvida então essa ajuda humanitária nossa em parceria com a HF foi no sentido de criar uma clínica lá na fronteira em Cucutá que vai permitir inclusive que as pessoas possam cruzar pegar o medicamento e voltar para a Venezuela se quiserem porque lá também está faltando medicamento para além disso nós estamos em parceria com a OPAS que também está conseguindo quebrar as barreiras de fronteira da Venezuela para também fornecer essa medicação hepatites virais esse ano de 2018 só para que vocês tenham uma ideia essa é a lista das ações que o departamento tem feito no sentido de comprar medicação de hepatite C dizer para vocês que cada dia é um dia ontem por exemplo a Guilard ganhou uma juridicamente contra a PDP do Ministério da Saúde com a Fiocruz então todo dia é um dia quando a gente abre o processo aí abre o processo para comprar sofro e dacra muito bem aí registro genérico aí volta o processo eu vou só dar um exemplo curto porque essa novela tem cerca de 50 itens de ida e vinda aí não registrou um outro produto não pode comprar por inegibilidade aí tem que abrir um pregão outro processo ah abrir o pregão registro muito bem aí vem a Guilard e ganha a patente no INPI isso torna inviável o genérico volta o processo de novo para abrir um novo processo novamente para comprar só da Guilard aí vem a Marina num ato político que nós aplaudimos de conseguir retirar a patente da Guilard o processo volta novamente porque agora tem dois produtos no mercado não vocês não tem ideia aí abre um novo processo para comprar ou por PDP aí ontem novamente a Guilard ganhou um processo para bloquear a PDP do Ministério da Saúde com com farmanguinhos então o processo vai voltar novamente então é só para vocês entenderem a complexidade rapidamente porque tem outras nuances também tem várias outras nuances esse processo então nós estamos só para dizer que esse departamento diferente do HIV não executa a compra do medicamento de hepatite C quem compra o medicamento de hepatite C como foi dito pela AIGA é a Secretaria de Ciências e Tecnologia onde está o DAF que é o Departamento de Assistência Farmacêutica o Departamento o Departamento de Infecções Sexualmente Transmissiva HIV AIDS pertence à Secretaria de Vigilância em Saúde então são duas secretarias nós temos toda a parte técnica entretanto nós não temos a autonomia de comprar então 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 é um pouco isso eu acho que é importante que o movimento de hepatite receba viu Elton e Alexandre receba o plano de eliminação porque eles desconhecem o plano de eliminação das hepatites que foi aprovado na CIT que é a comissão tripartite esse esse plano de eliminação ele sim está vigente ele é extremamente responsável esse Ministério da Saúde mais uma vez sobre questões de custo se sobrecarrega ao colocar a simplificação do diagnóstico porque vocês sabem da dificuldade da realização de sorologia que é de responsabilidade de estados e municípios passando imediatamente de um teste rápido positivo para uma carga viral facilitando esse diagnóstico daria no caso celeridade para essa pessoa entrar em tratamento mas enquanto ficar no componente especializado e não no estratégico que é o nosso esse processo entre dar o diagnóstico e a pessoa ter acesso ao tratamento pode demorar quando tudo correr bem uma média de oito meses diferente do processo de uma pessoa vivendo com HIV que ela pega a prescrição e ela vai na UDM e o medicamento é dispensado imediatamente após o tratamento e após a realização do exame Doutora Adélia desculpa de interromper é que o senhor está falando que o senhor está falando no seu microfone e está sem áudio na internet gente podem resolver isso aí porque eu confesso eu confesso da minha total impotência com a tecnologia então como eu dizia você tem razão quando fala que existe então estou falando da simplificação isso tudo está no plano de eliminação a simplificação do diagnóstico é um ponto extremamente importante a focalização das populações a serem testadas é um outro ponto extremamente importante que contempla no plano e o outro ponto que aborda a sua pergunta que é o que deve ser feito com as 100 mil pessoas diagnosticadas é o que nós estamos recomendando que é a busca ativa das pessoas que já foram diagnosticadas e que não estão em serviço de saúde então isso demonstra que no primeiro nos primeiros anos se nós tratarmos 50 mil que essa é a meta essas pessoas já tem algum tipo de vínculo no serviço quer dizer se nós fizermos busca ativa rapidamente nós conseguimos fazer esse tipo de tratamento com relação ao acompanhamento das pessoas todas as pessoas que após o tratamento ficam com a carga viral indetectável isso é um sinônimo de cura da hepatite C vamos seguir então mesmo assim sem transmissão a gente vai falando aqui eu estou me chamando atenção de que nós temos que terminar então eu peço para vocês não interromperem porque senão a gente não consegue terminar laboratório então aqui vocês tem todas as atividades chama atenção para a questão dos resultados pela primeira vez nos últimos 20 anos da rede de resistência do do gonococcus nós temos enfatizado muito a questão da capilaridade de testes rápidos é preciso que toda a rede de atenção básica faça o teste rápido nós estamos fazendo uma revisão dos manuais de diagnóstico que sairão em breve agora vocês observam que as informações da prevenção e articulação social está bastante extensa dizer que nós temos a construção de uma de uma agenda estratégica específica para a população chave essa agenda apesar de não estar lançada ela já tem grande parte dela eu diria que 20% dessa agenda já está em andamento inclusive na semana passada ou retrasada nós tivemos em São Paulo fazendo um seminário junto com o Naides sobre zero discriminação que faz parte dessa agenda porque essa agenda fez um chamamento não só para as agências da ONU mas fez um chamamento para outras áreas do Ministério da Saúde e de fora do Ministério da Saúde porque como sabemos a questão da vulnerabilidade das pessoas a infecção pelo HIV ela é para além do Ministério da Saúde então no primeiro de dezembro vai ser lançada essa agenda estratégica vai ficar na nossa página eu convido todos vocês em dezembro a terem um olhar sobre as ações dizer também que hoje ao longo do dia que vai ser coordenado pelo GIL vocês vão ter oportunidade de incidência sobre as ações na parte da tarde se vocês olharam a agenda nós vamos falar muito das prioridades e nós gostaríamos de ter a contribuição de vocês assim como tivemos com relação a KINAID fala faz rápido então com relação a essa agenda ela é uma agenda feita para gestores para trabalhadores mas ela é uma ferramenta importante de controle social porque a gente sabe que as ações só ocorrem no território se de fato tiver alguém pressionando então muitas das ações previstas nessa agenda que passou por uma consulta pública e até para a nossa tristeza teve pouquíssimas contribuições mas entendemos também que muitas das populações chave fizeram parte do grupo que discutiu essa agenda ela vai ser disponibilizada online as redes receberão impresso uma pequena remessa mas ela é uma ferramenta importante de controle social para que vocês cheguem na gestão local estados e municípios e vejam também não só as coordenações de STH e VI mas como a doutora Adeli disse as outras ações transversais que requer a participação efetiva de outros atores Obrigada Gil só respondendo a questão da da comissão de entorpecentes da CND que ela está nós participamos através de um posicionamento brasileiro em um vídeo enviado a reunião preparatória dessa comissão que é uma comissão que vai para a reunião de alto nível sobre drogas no ano de 2019 só para responder a tua pergunta com relação à questão da população negra essa agenda ela está forte no departamento é uma agenda que inclusive agora no mês de novembro em parceria com outras com a CEPI com outras instituições da GEPES etc nós estamos trabalhando a questão do enfrentamento do racismo e vai ser no dia 22 a 24 de novembro esse seminário vai acontecer então eu acho que a página a página 14 até a página 20 desse relatório vocês podem visitar isso e observar que para todas as populações chaves e populações prioritárias nós tivemos nós tivemos ações que estão aqui listadas que eu não vou pelo adiantado da hora eu não vou me debruçar muito sobre isso mas dizer que nós fizemos uma oficina de PREP com profissionais do sexo e vamos fazer uma outra agora com gays e outros HSH só exclusivamente com PREP dizer também que ontem nós tivemos uma reunião e a necessidade de se trabalhar materiais específicos de pessoas trans na prostituição foi colocado e esse vai ser um grande desafio nesse momento eu acho que depois o Ivo pode responder a questão do incentivo mas também nós retomamos a questão do HTLV criando então um comitê técnico que vai atualizar o manual que é o manual mais antigo de três anos atrás com relação também ao HTLV Ivo sobre na verdade a pergunta foi direcionada sobre a questão da possibilidade dos recursos de transferência fundo a fundo para estados e municípios possam também ser utilizados no que diz respeito às demandas específicas da sociedade civil no que eu estou entendendo seria do apoio a projetos não é isso? bom então vamos lá no que diz respeito a essa transferência quer dizer do ponto de vista do que foi colocado em termos de uma recomendação eu não vejo nenhuma objeção nós podemos fazer obviamente do ponto de vista de uma nota técnica um encaminhamento aos estados e municípios muito mais aos estados do que aos municípios a recomendação de que eles possam eventualmente ou prover a partir dos seus recursos editais para a seleção de projetos específicos para a ONG não vejo nenhuma objeção em relação a isso então a gente pode inclusive fazer uma nota e apresentar isso na próxima reunião que nós vamos ter com estados e municípios nesse sentido só gostaria de esclarecer três pontos esse é um tema que sempre é recorrente e dependendo do estado há uma maior dificuldade ou menor dificuldade em relação a acesso a recursos para apoio a projetos por parte dos estados ou de municípios de capitais se a gente observar as falas que foram feitas aqui algumas delas inclusive demonstraram justamente o contrário ou seja houve iniciativas de estado pontual de apoiar algumas iniciativas da sociedade civil pelo menos de três falas que eu percebi eu vi que foram relatados o apoio dos estados em relação a sociedade civil obviamente isso não é uma não é uma situação que é recorrente para o conjunto conjunto dos estados ou dos municípios de capitais uma série de dificuldades então qual é a orientação ou do ponto de vista de recomendação que o movimento social se articule no âmbito local e possa estabelecer as suas demandas para no âmbito local via conselho ou via suas próprias organizações no sentido de que esses estados possam de fato apontar no sentido de fazer editais de apoio à sociedade civil eu não vejo outra vamos dizer assim outra saída para isso eu sei que Santa Catarina tem uma dificuldade enorme eu diria que a dificuldade de Santa Catarina é histórica eu diria que talvez uma das mais longas histórias de resistência por parte do estado em relação a efetuar efetuar editais mas eu acho que isso também vem se é comum em outros estados o que os estados alegam e de fato existe algumas algumas barreiras vamos dizer assim com relação a efetuar edital para a sociedade civil é que alguns estados dispõem de uma legislação local que impede ou cria dificuldades nesse tipo de transferência agora eu acho que os movimentos e a própria CAMES deveria começar a se apropriar de um instrumento legal que está em curso que está em debate que está na sociedade que a BONG vem divulgando com regularidade que é o marco regulatório das ONGs então esse marco regulatório é eu diria o horizonte do ponto de vista normativo que vai orientar o nível federal o nível estadual e o nível municipal no que diz respeito a apoio a recursos mas também da relação que vai se estabelecer entre estado e sociedade então o marco regulatório ele é eu diria ele é importantíssimo do ponto de vista legal de que vocês se apropriem desse instrumento legal porque é esse instrumento legal que deverá nortear esta relação entre estado e sociedade no que diz respeito ao financiamento porque até nós se nós for pensar bem do ponto de vista do nosso orçamento se nós não tivéssemos outros dispositivos do ponto de vista de financiamento até nós no nível federal teríamos dificuldade de transferir recursos hoje para a sociedade civil se fosse só pela pela via vamos dizer assim do que nós dispomos no nosso orçamento sem utilizar organismos internacionais nós também teríamos as mesmas dificuldades de transferir recursos para a sociedade civil nós conseguimos fazer a transferência e contratar as organizações não-governmentais para fazer atividade de prevenção porque nós temos outros mecanismos de financiamento mas se esses mecanismos acabarem nós também não teremos condições por exemplo de financiar pelos mecanismos que hoje regem por exemplo o tipo de modelo de financiamento que está dentro diria não só do sistema de saúde mas de todo o nível federal então é por isso que eu estou chamando a atenção para isso nos apropriarmos mais do marco regulatório e começar começar a pensar mais do que demandar começar a pensar a estratégia de por dentro do marco regulatório qual seria a estratégia de financiamento para as organizações não-governamentais acho que a gente não tem não tem essa discussão amadurecida por dentro das organizações nós temos mais amadurecida a discussão do financiamento do sistema de saúde no âmbito da saúde mas nós não temos amadurecido e nem temos desenvolvido completamente uma estratégia clara objetiva para financiamento das organizações não-governamentais eu acho que é importante aqui nesse momento ressaltar que algumas instituições da sociedade civil vinham há mais ou menos uns dois três anos negociando e solicitando departamento que fizesse um edital específico para fomentar o fortalecimento das ONGs acho que isso que o Ivo coloca é muito importante que volte para esses para esses fóruns de fortalecimento das ONGs então saiu o resultado já do do edital e nós vamos ter esse ano então duas duas ONGs que farão esse esse trabalho de discussão esse trabalho de fortalecimento das demais ONGs brasileiras então é a sociedade civil falando para a sociedade civil e o departamento está financiando esse tipo de atividade então a ideia é de fortalecimento sempre eu eu fiz a pergunta o Ivo até nessa carta de apoio eu acho extremamente importante e o que eu gostaria de ressaltar ainda mais que tem reuniões com a tripartide é que é o seguinte esse recurso do fundo nacional que é o que eu estou mais específico ele vai para a fazenda primeiro então de estados e municípios e aí é que está o nosso maior problema antes de ser a fazenda concentra tudo e depois ela faz a distribuição para as secretarias pelo menos é o que foi relatado por vários estados e municípios que a gente estava observando isso então nesse pacote é que estava se perdendo essa questão do fundo por mais que no fundo nacional de saúde tenha a discriminação do valor que vai para cada estado e para cada município ele se concentra numa conta única e ali nessa dispersão dá um problema e o gestor não vê esse recurso como propriedade também da sociedade civil esse recurso em específico entendeu isso que eu estou falando para você não estou inventando é o que de fato está acontecendo então deixa eu só te esclarecer com a mudança do sistema de transferência fundo a fundo no âmbito do sistema de saúde ao longo desse período a mudança do modelo de financiamento de transferência para os estados porque o financiamento do SUS não é só transferência para os estados mas essa transferência para estados e municípios que a gente reconhece como transferência fundo a fundo que você tem piso fixo e piso variável ou incentivo e piso fixo esse modelo esse modelo de financiamento ele não ele não tem ele tem apenas nas portarias que o regem ele só tem a orientação de que no caso específico de HIV e diz você tenha priorize você priorize isso não é não é uma coisa determinada apenas é uma o nível central o nível federal orienta os estados e municípios olha vocês tem que priorizar casas de apoio recursos para a aquisição de forma láctea para crianças expostas verticalmente e para ações de prevenção articuladas com a sociedade civil não sei como é que é a redação a forma láctea vem pela assistência não pela saúde não deixa eu te dizer não a portaria da SVS da transferência fundo a fundo ela coloca essas três questões para onde vem não importa mas a portaria estabelece isso quando quando os recursos são transferidos isso é outra coisa quando os recursos são transferidos eles transformam essa essa transferência de recurso fundo a fundo que vai do nível central vai do nível central através do fundo nacional de saúde para o fundo estadual para os fundos municipais de saúde essa transferência no âmbito local tem que ser para ser assegurado e para ser garantido aquilo que está na portaria do nível central tem que passar por exemplo pela comissão intergestora bipartite então o papel da sociedade civil é extremamente importante no controle social desses recursos mas também na garantia da programação anual que os estados e municípios vão fazer para a execução desses recursos é a partir por exemplo da incidência política do lado civil junto as comissões intergestoras bipartite de poder pautar aquela agenda dos seus interesses na agenda para a programação anual se não tiver ali não vai ser financiado não vai ser financiado eu queria a tarde nós vamos discutir as prioridades essa questão de financiamento ela entra a portaria tem três a portaria tem três recomendações a primeira recomendação que a portaria faz é que dentre os recursos transferidos para o estado eu não lembro a redação eu posso depois dar a portaria para vocês lerem dentre os recursos transferidos para estados e municípios fundo a fundo no que diz respeito a HIV AIDS hepatites virais e ST deve-se se orienta os estados e municípios a poder utilizar esse recurso para casas de apoio forma láctea e apoio as organizações no estado civil agora vocês tem que fazer o papel de vocês no nível local quando eu digo vocês tem que fazer o papel no nível local vocês tem que utilizar a capacidade de pressão que vocês tem no nível local seja via conselho ou via movimento estruturado organizado junto a programação anual ou seja na programação anual dos estados e municípios tem que estar lá ações de prevenções em parceria serem desenvolvidas com a sociedade civil tem que aparecer alguma coisa nesse sentido porque se não aparecer não vai ser financiado é isso então hoje o instrumento o instrumento técnico e o instrumento político de vocês é a programação anual é a política municipal de saúde a política municipal estadual de saúde e as programações as programações anuais as PAS se vocês não incidirem nas PAS vocês vão estar fora não tenha dúvida porque esse é o instrumento do sistema único de saúde está formalizado isso se vocês não utilizarem desse instrumento vocês não estão ali representados eu vou pedir permissão Sandro se você me permite para deixar para tarde o Ivo vai estar aqui à tarde é porque nós temos ainda a doutora Adela precisa terminar ok pode falar Sandro e a gente deixa as outras questões para tarde não Ivo só na questão do marco das ONGs o que está acontecendo é o seguinte ficou para os estados fazerem as medidas provisórias em cada estado no meu estado por exemplo ficou impossível porque parece que a pessoa a pessoa que está na secretaria de fazenda que isso fica na secretaria de fazenda e eles não tem noção nenhuma do que é feito sociedade civil eles baixam a lei por isso só para você ter uma ideia para você contratar hoje com o estado uma NG você tem que ter representação em todos os estados do Brasil então isso também isso aí a gente já colocou numa carta para os novos para os candidatos inclusive para o candidato eleito vai ser uma briga nossa para se rever essa medida provisória dentro da Secretaria de Saúde e deve estar acontecendo em todos os estados eu gostaria que o departamento o ano que vem para os estados que não tiveram as oficinas do Mirosco e que continuasse o trabalho que é um trabalho excelente porque está levando essa informação à base que se pudesse continuar esse trabalho que não foi para todos os estados infelizmente é um trabalho que realmente está despertando as pessoas para isso obrigado só para acho que todo mundo lembrar a portaria 3992 de 28 de 12 de 2017 que trata do financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde isso que o Ivo falou que lá consta que o incentivo deve ser dirigido às casas de apoio às OSCs e também para a compra da fórmula láctea 3992 do dia 28 do 12 de 2017 podemos continuar com a doutora Adeli porque a gente depois tem a pauta de sífilis que não vai ser muito longa a gente sai pronto eu não vou eu não vou falar quase nada sobre a área de ações estratégicas que que é coordenada pelo Ivo porque a Juliana vai falar um pouco sobre o projeto de sífilis mas não que na última reunião não pôde ser quase nada apresentado e é uma forma de chamar atenção para a sociedade civil da epidemia de sífilis é preciso encarar que nós temos uma epidemia e que existe sim formas de estarmos articulando de forma conjunta para esse enfrentamento e aí ela vai falar um pouco de tudo que se tem feito e na parte da tarde eu vou me ausentar porque vai vai estar acontecendo quer dizer na verdade está acontecendo desde ontem a reunião dos apoiadores que trabalham nos municípios prioritários com o perfil mais grave dessa epidemia de sífilis e eles estão aqui e eu preciso ir para lá para discutir com eles enquanto o Ivo e o Gil vão ficar aqui com vocês para passar toda a discussão que vai estar sendo gravada das observações e das colaborações de vocês com relação ao planejamento de 2019 então por fim a comunicação do departamento nós vamos ter passado o período eleitoral uma campanha de sífilis também pelo projeto sífilis não mas são várias ações que têm sido feitas para para a questão da comunicação tem uma campanha que está em andamento para ser lançada em dezembro com com vários atores de vida real que vai falar com relação a ser indetectável e que isso representa esses atores eles foram escolhidos de vários perfis jovens pessoas que são infectadas pelo HIV por transmissão vertical pessoas muito mais velhas que já tem já vivem com HIV há mais de 20 25 anos então é uma campanha com vários vários fragmentos abordando em cada um deles principalmente a questão da adesão e além disso a comunicação social também coloca aqui no 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 informativo a nossa participação em amsterdã na conferência internacional o departamento ele foi representado em nove ou dez mesas redondas ao longo do do evento além disso nós tivemos um trabalho oral que foi escolhido para ser inclusive apresentado durante uma coletiva de imprensa onde demonstra a vantagem do uso do lutegravir com relação a qualquer outro esquema terapêutico de HIV num banco de dados de vida real de mais de 100 mil pessoas em tratamento dizer também que o monitoramento e avaliação vai ser lançado também em primeiro de dezembro primeiro de dezembro vai ser cheio de atividade vai ser lançado também e nós hoje já estamos com mais de mais de 550 mil pessoas em tratamento no país isso mostra o quanto que nós temos respondido a essa questão mas precisamos mais nós precisamos enfrentar o diagnóstico tardio nós precisamos reduzir mortalidade principalmente em algumas áreas geográficas do país e para isso claro a gente sempre conta com o ativismo com a questão do trabalho que a sociedade civil vem fazendo ao longo dos anos dessa resposta brasileira então eu encerro aqui se alguém tiver mais alguma observação por favor faça agora que aí eu vou passar a palavra para a Juliana que vai apresentar as atividades do cifre de não ok obrigado doutora Adela e Juliana você pode vir para cá você fala daí mesmo se eu puder ficar aqui dá para você ver dá tranquilo coloca a apresentação Amendoim por favor bom dia pessoal sou Juliana Oezono eu cheguei aqui mais próximo do horário da apresentação porque como a doutora Adela disse a gente está recebendo os apoiadores que fazem parte de uma estratégia desse projeto que eles estão reunidos aqui e nós estamos trabalhando com eles então estava me dedicando a isso também bom enquanto eu estar preparando a apresentação eu vou ah sim trabalho junto com o Ivo na área de ações estratégicas com Mauritânia e na área de ações estratégicas nós temos nós montamos um núcleo que trabalha especificamente com o projeto de resposta rápida sífilis somos em seis pessoas temos cinco supervisores que acompanham o trabalho que é executado em cada local em cada estado em cada município dos que foram considerados prioritários e a nossa apresentação não está aparecendo não mas é o que aconteceu gente é bom então temos na área de ações estratégicas esse grupo que trabalha especificamente com o tema e a ideia de conversar com vocês e mostrar o que tem sido feito qual a importância do projeto é de que a gente possa fortalecer as ações que são programadas e executadas em cada território o projeto de resposta rápida sífilis ele prevê ações de base comunitária ele prevê ele prevê a ação conjunta com a sociedade civil nos territórios então nada melhor do que vocês conhecerem a proposta disseminar essa informação e levar para os seus pares para que nos territórios eles possam fazer parte dessas atividades e a gente tenha mais esse braço que é a sociedade civil potencializando a resposta rápida sífilis e eu a gente tinha na reunião anterior a essa essa pauta mas não deu para a gente trazer então o que eu fiz agora eu juntei um pouco das informações iniciais do projeto eu trouxe um pouco do que a gente já está fazendo e o que já está em implementação nos territórios e trouxe um pouco do que vai ser prioridade para 2019 no âmbito da resposta rápida sífilis não sei se vocês têm acompanhado a gente tem aí uma logo está para sair os dados os meus chefes foram lá os meus dois chefes foram lá salvar a apresentação enquanto eu fui contando obrigada a gente tem agora para divulgar o boletim de sífilis e os dados eles são dados que nos mostram que a gente precisa focar realmente nas ações para melhorar a situação de sífilis do país as vezes eu brinco uma das primeiras coisas que eu fiz aqui quando eu cheguei no departamento foi ir com um boletim para um estado gente eu nunca tinha visto mas as pessoas choram lendo e entendendo um boletim porque se já estava difícil naquela época a gente tem acompanhado aí o quanto a gente precisa avançar e a resposta rápida sífilis ela ela vem de de um contexto que vocês acredito que vocês acompanharam a falta de penicilina o aumento dos indicadores da sífilis em 2016 o departamento preparou uma desabastecimento global da penicilina é bom ressaltar que o Brasil foi o primeiro país que em junho de 2014 alertou a OMS e a OPAS de que faltaria penicilina no mundo inteiro porque estava tendo desabastecimento e não fomos levados em conta e depois disso isso aconteceu em quase todos os países isso a doutora Adélia lembrou do aspecto importante dessa parte do desabastecimento que nos levou inclusive a centralizar a compra da penicilina que era a responsabilidade dos municípios então para dar conta disso além do alerta anterior que foi feito ainda conseguimos fazer suprir a necessidade da penicilina fazendo essa compra centralizada então em 2016 foi trabalhada uma agenda estratégica que tinha o foco muito voltado para a sífilis congênita em 2017 esse foco foi ampliado passando também a observar atender e planejar ações para a sífilis adquirida sífilis ingestante e a sífilis congênita e essa agenda estratégica de 2017 ela deu sustentação para o projeto de resposta rápida à sífilis que ele vem aí no bojo de uma emenda parlamentar de 200 milhões que tinha esse objetivo de reduzir a sífilis no país então estrategicamente nós avaliamos quais eram os municípios prioritários onde a gente conseguia alcançar 60% dos casos de sífilis do Brasil e conformamos um plano de trabalho para a resposta rápida à sífilis o objetivo desse projeto é reduzir no mesmo sentido que veio a agenda estratégica de 2017 a sífilis adquirida ingestante e a sífilis congênita trazendo alguns objetivos específicos que é fortalecer a vigilância epidemiológica da sífilis nesses três contextos integrar de forma colaborativa vigilância e atenção em saúde articular com setores sociais e com a comunidade para fortalecer a resposta e ao mesmo tempo responder aos compromissos internacionais para a eliminação da sífilis esse projeto ele tem quatro eixos estruturantes tem o eixo de gestão e governança cuidado integral educomunicação e vigilância que estruturam todas as ações que estão sendo executadas uma das estratégias principais desse projeto é a rede de apoiadores é a maneira uma das maneiras talvez acredito que a mais importante também que é a maneira de operacionalizar as ações no território então nós elegemos 100 municípios prioritários nessa primeira rodada nós definimos 72 municípios que são trabalhados a partir a partir de 52 apoiadores que foram selecionados capacitados que a gente fez oficinas junto com gestores para apresentar esses apoiadores para colocar eles no território e eles estão lá desde maio desde maio os apoiadores estão no território abrangendo 37 regiões de saúde e 51% dos casos então nessa primeira etapa nesse ano de 2018 a gente organizou essa entrada no território desta maneira a coordenação do projeto ela é feita de forma compartilhada está no site está no site está no site a gente pode ver se está coloca no lugar lá ok já está no site a coordenação compartilhada desse projeto é feita tanto pelo departamento quando a gente fala de ministério da saúde nós temos aí uma ação conjunta com a SAS que é responsável pela atenção básica e a gente entende que o local de atendimento tratamento diagnóstico para sífilis é atenção básica no primeiro momento e podia bem ficar e ser resolvido por ali o diagnóstico e o tratamento então a SAS trabalha junto e a secretaria executiva também porque potencializa nossas ações no sentido da atuação dos apoiadores em cada local prioritário e a UFRN também atuando em conjunto nesse projeto e a OPAS também a gente tem várias ações que são discutidas e implementadas a partir dessa cooperação técnica com a OPAS bom qual é o papel do apoiador no estado o apoiador ele precisa no município isso obrigada a gente elegeu municípios prioritários então a ação do apoiador é muito voltada para o que acontece dentro do município então ele precisa ter a capacidade de ouvir diversos atores ele precisa conseguir mediar os conflitos e potencializar as ações que já estão em construção no território e eu trouxe agora para mostrar para vocês o monitoramento das atividades que estão acontecendo e foram realizadas até o momento então destaquei aqui a penicilina nós fizemos um levantamento da situação no território em julho eles entraram em atividade em maio em julho a gente já levantou como é que estava lá agora em outubro nós levantamos de novo como a gente perguntou algumas coisas de uma maneira um pouco diferente alguns dados eles não não dá para a gente comparar mas dá para a gente problematizar a situação em julho a gente viu que olha dos 72 municípios 17 diziam que não realizavam a prescrição nem a administração da penicilina em todos os serviços da rede e 55 disseram que sim quando a gente perguntou agora em outubro a gente escalonou nós usamos uma métrica mais escalonada que é de a pergunta foi a seguinte sobre a prescrição e administração as opções eram a penicilina está eu não estou enxergando a penicilina para tratamento de sífilis ela está parcialmente disponível em todos os serviços ela está disponível em todos os serviços ou ela não está disponível o que a gente pode perceber aqui é que quando diz que ela não está a gente tem ali oito serviços que ainda dizem que ela não está disponível em nenhum dos serviços da atenção básica oito municípios o N é de município são oito municípios que dizem que não tem penicilina nos serviços da atenção básica isso Sara a gente precisa realmente saber o que está acontecendo então qual é o trabalho dos apoiadores além de coletar essa informação trabalhar com essa informação junto ao município os outros que tem parcialmente é melhorar a condição e a oferta do tratamento mas esses que não tem precisa avançar não pode ficar assim a atenção básica é o local que é de de fácil acesso e prioritário para a atenção e tratamento da sífilis vamos lá gente sim os apoiadores sabem exatamente qual é o município que não tem disponibilidade de penicilina e ele está em conversa então quando eu conto isso para vocês aqui o que eu desejo fortemente que a sociedade civil desses locais esteja trabalhando junto para potencializar são criados grupos locais que eles dão condução a esse processo no território e a sociedade civil ela precisa fazer parte da condução desse processo gente só vou pedir devido ao adiantado da hora não é tão longa a apresentação anotem os pontos para vocês intervir ao final acho que possibilita que todo mundo tenha uma compreensão do todo por favor os motivos que foram identificados para não administração da penicilina nas unidades de saúde a não disponibilidade da penicilina em todas as unidades a gente teve 16 municípios dizendo que esse foi o motivo que a penicilina é administrada apenas em hospital ou unidades de média e de alta complexidade nós tivemos 11 municípios registrando essa justificativa que o conselho regional de farmácia exige que tenha farmacêutico na unidade para administrar a penicilina nós tivemos 14 municípios com esse problema resistência dos profissionais de saúde para administrar a penicilina na unidade básica essa questão já é bem antiga eu acho que vocês já ouviram falar dessa dificuldade que as unidades têm de conseguir levar a administração porque alguns profissionais se recusam a gente já fez vários trabalhos de articulação com o Corém com o Cofem onde tem uma nota informativa que diz que a administração da penicilina ela pode ser feita em unidade básica de saúde não tem o choque anafilático esse é o grande medo a grande resistência dos profissionais porque existem outras administrações de medicamento de vacina ou até alimentar que tem a probabilidade de choque anafilático que é maior do que a administração de penicilina então não tem não tem não tem justificativa mesmo assim 24 tem esse tipo de problema 24 municípios resistência de administração da penicilina na ausência de médico 23 municípios relataram e a centralização de administração de penicilina em algumas unidades selecionadas 14 relataram esse tipo de dificuldade teste rápido a gente nós identificamos que o teste rápido ele está disponível em todos os serviços da atenção básica isso na coleta de julho eram 52 do total de 72 municípios e 20 disseram que o teste rápido não está disponível na coleta de informações agora no levantamento das informações de outubro a nossa amostra foi de 69 porque tiveram três municípios que não tiveram preenchido o questionário a gente pode eu tenho relatos dentro do conselho de saúde também na secretaria estadual de saúde de Goiás que alguns municípios do estado de Goiás e acredito que não deva ser só em Goiás eles têm a postura que fazem um teste dá positivo faz dois dá positivo no terceiro eles param de fazer porque alarma a população das cidades pequenas vou pedir de novo obrigado Sara desculpa mas vou pedir para que a Ju possa fazer e anotem essas questões são muito importantes porque eu acho que vocês trazendo o diagnóstico de onde vocês estão é importante mas que fique para o final e aí em outubro o que foi identificado que em 25 municípios o teste rápido ele está disponível parcialmente em todas as unidades quer dizer não está em todas está parcialmente 42 municípios tem teste rápido disponível em todos os serviços da atenção básica e em dois municípios ele não está disponível em nenhum como eu disse para vocês a gente trabalha com essa informação a partir do que foi levantado pelo apoiador e o apoiador vai fazer essa interlocução no município para que essa situação ela não permaneça dessa maneira outro aspecto importante que tem sido trabalhado nos territórios articulação em espaços estratégicos então como que está a articulação da Secretaria Municipal de Saúde com o projeto da Secretaria Estadual de Saúde com o projeto o presidente do COSEMES é uma figura importante para potencializar as ações se esse projeto já foi discutido na CIR que é a comissão intergestora regional bipartite onde se pactuam as ações é uma instância oficial de pactuação na CIR no âmbito regional entre os municípios e a CIB bipartite com o Estado e o município nos COSEMES como de forma geral os conselhos municipais de saúde e os conselhos estaduais de saúde teve uma coleta em julho e uma coleta de informações em outubro também teve uma mudança na forma de perguntar a primeira informação por isso que caiu ali a articulação com a Secretaria Municipal de Saúde mas é que a forma de perguntar foi mais restritiva então a gente tem essa diferença então não comparando esses primeiros esses dois primeiros as duas primeiras barras que perguntam da articulação da Secretaria Municipal e Estadual mas dali para frente todas as comparáveis a gente percebe que teve uma melhoria da articulação dentro desses espaços estratégicos colocando o projeto de resposta rápida como uma pauta importante para ser tocada no território as áreas técnicas que compõem esse trabalho no território são de coordenação estadual municipal de atenção básica de IST e HIV coordenações estaduais e municipais de vigilância áreas técnicas de saúde da mulher do estado e do município de saúde do homem de planejamento de saúde prisional ou seja pessoas privadas de liberdade saúde da criança e do adolescente grupo de condução da rede segonha e saúde na escola além de mais médicos e outros que a gente também tem articulado vendo que a gente tem uma articulação muito positiva com essas áreas técnicas mas também ainda com potencial de ampliar em cada um dos locais esse gráfico ele mostra esses discos eles mostram uma ação importante que ocorreu no território que foi identificada que em julho a gente em 22 municípios não foi identificado que havia ações de enfrentamento de sífilis em plano agenda ou programação municipal agora em outubro foram só cinco os locais onde não tinham então de julho para cá eles já fizeram esse trabalho já conseguiram porque não é o apoiador que vai lá e coloca a ação no plano ele faz a interlocução com as instâncias locais com os gestores com os técnicos com as áreas técnicas locais para que as ações elas sejam colocadas dentro do escopo dos planos das programações que são os instrumentos oficiais e no estado também teve um no estado de 13 passou para de 17 em julho passou para 13 que não tinha essa informação também aumentando ali nos estados a inclusão do enfrentamento da sífilis nas programações sobre a prevenção da sífilis em julho nós verificamos que 35 municípios tinham realizado ações de prevenção para a sífilis e agora em agosto que foi uma coleta que aconteceu um pouco antes já foram identificados 61 dos municípios prioritários que estão sendo trabalhados no caso 72 realizando ações voltadas à prevenção da sífilis muita coisa está acontecendo agora no mês de outubro por conta do dia de combate à sífilis que é no segundo sábado do mês muitas coisas tem acontecido agora mas é sempre foi num crescente desde o início do projeto a gente vem percebendo esse aumento das ações os temas que são trabalhados no território população-chave e outras prioritárias determinantes sociais e saúde a questão de violência redução de danos do uso de álcool e outras drogas uso de preservativo sífilis congênita sífilis adquirida transmissão vertical da sífilis e a saúde sexual e reprodutiva a gente vê um aumento bem grande uma quantidade grande de ações com a sífilis congênita e adquirida mas é bem importante observar que a saúde sexual e reprodutiva ela está sendo colocada também nas ações de prevenção e isso faz a gente trabalhar com a pessoa no âmbito da integralidade do cuidado porque quando a gente está trabalhando prevenção de HIV a gente está trabalhando a prevenção da IST das infecções sexualmente transmissíveis não num olhar único a gente trabalha no âmbito da integralidade e contempla essas questões que é da pessoa e não da doença para o dia de combate à sífilis a gente nós levantamos também algumas ações os locais que iam ter ações programadas que já tinham ações programadas 68 disseram que sim e o tipo de atividade que eles relataram são eventos organizados pela sociedade civil atividades de educação em saúde dentro de serviço de saúde atividades de educação em saúde em espaços comunitários como por exemplo feira de saúde ou na praça da cidade atividades de testagem rápida em espaço comunitário seminários locais e municipais relacionados ao tema seminários estaduais e educação permanente para profissionais a gente vê aqui com destaque educação ações de educação dentro dos serviços de saúde e testagem rápida em espaços comunitários eu acho que essas duas elas são as que mais se destacam essa informação importante é assim para vocês a gente sabe por exemplo que o movimento AIDS ele sempre foi muito focado muito pouco focou em ações específicas para as ISTs a gente obviamente quando você faz retrospectivamente a história você vê que tem atividades tem ações mas o volume delas não é o volume vamos dizer assim da mesma proporção comparado com o que a gente faz com relação a resposta ao HIV mas aqui chamou a atenção esse dado é extremamente importante porque só dos 72 municípios os apoiadores conseguiram obter informações que 10 municípios têm atividades que estão sendo organizadas pela sociedade civil isso é importante ali ó são 10 municípios nós identificamos que tem ações específicas que estão sendo organizadas pela sociedade civil e você também observa que tem 40 42 municípios relatados que vão ter atividades de testagem rápida em espaço comunitário então esses dados esses dois dados é extremamente importante porque nos dá uma uma ideia obviamente nós podemos fazer mais mas nos dá uma ideia de que da presença da sociedade civil na questão da sífilis seja pelas atividades que vão ser desenvolvidas nos espaços comunitários seja pela declaração encontrada no terreno no território pelos apoios de que existem pelo menos em 10 municípios ações que vão ser executadas especificamente pela sociedade civil Obrigada Bom e aí para a gente ir finalizando pensando em tudo isso que a gente tem implementado nos territórios na verdade nós temos apoiado a implementação do território porque a responsabilidade é sempre do estado do município e a gente entra com esse apoio a figura do apoiador é para isso então para continuar avançando em 2019 nós definimos algumas prioridades e a gente começa destacando que a ampliação de 72 municípios para os 100 que foram definidos como prioritários nós vamos também trabalhar com a definição da modelagem de rede de atenção a sífilis para que possa ser organizado em cada território a linha de cuidado para a sífilis incluindo ali a sífilis adquirida a sífilis ingestante e a criança exposta a sífilis e a sífilis congênita incluir as pautas sobre a resposta rápida à sífilis nos instrumentos e instâncias de gestão como já vem acontecendo que vocês viram que já conseguimos avançar um pouco desenvolver e ofertar módulos educacionais priorizando o diagnóstico tratamento e vigilância ampliar a cobertura do diagnóstico e do tratamento da sífilis implantar e fortalecer os comitês de investigação de transmissão vertical onde ainda não foi implantado qualificar as ações de vigilância fortalecer integração entre vigilância e atenção desenvolver mais ações de comunicação e implementar salas de situação onde vai haver o monitoramento centralizado da resposta rápida à sífilis da situação de sífilis nos locais e também no nível nacional isso foi uma forma de passar bem rapidamente toda essa estratégia que o departamento traçou para enfrentar a sífilis e para construir uma resposta rápida tanto do nível que daqui do nível nacional a gente consegue fazer induções locais que é onde a gente vai ali atuar realmente para atender as pessoas obrigada a gente eu estou à disposição para as perguntas eu vou fazer e o o o que e o o o o o o o o A PIT. Só antes da PIT falar, a gente pode esticar um pouquinho a cabeça de meia, porque a nossa boca é uma pessoa que piora para o almoço, e o seu nome vai ficar praticado. No Rádio Center, aqui nesse prédio atrás, para a gente já acordar um horário aqui, podemos estender até meio de meia aqui nessa discussão? Está bom. Obrigado. Juliana, uma questão pela rede que eu represento, que é uma rede de travestis e transexuais, uma coisa que me deixa muito inquietada é na questão das transexuais e travestis que têm sífilis, na questão que tem silicone, não pode tomar em bezetacil. Aí muitos postos, que eu inclusive já levei umas duas, três, muitos postos se negam de fazer o medicamento nelas. Existe alguma questão, alguma coisa que eu possa levar para a minha base, para informar, inclusive, os agentes de saúde? Matheus, vamos fazer blocos, não é? Melhor? Eu queria esclarecimento sobre alguns pontos. Eu vou começar referente ao dia, ao terceiro sábado de outubro, que é o dia nacional de combate à sífilis. Eu sempre acompanho o departamento, as redes sociais, sites, etc., e não vi ainda nenhuma menção sobre isso. Acho que eu senti um pouco de falta também desse reforço por meio das redes sociais para dar maior visibilidade para essa temática, uma vez que a gente já está aí quase chegando no terceiro sábado e ainda não tem nenhuma menção sobre isso, para dar uma reforçada nesse assunto, deixo como sugestão. Outra questão também é que a doutora Adélia até pediu para a gente pautar sobre essa defasagem de conteúdos no site, que eu também acompanho. Não está atualizada as pautas nem as apresentações que são aqui da reunião da CAMES. A última atualização que tem no site é da reunião número 45. As outras ainda não foram atualizadas. A da CNAIDS eu cheguei a acessar e está atualizada. A da CAMES não está, porque eu queria dar uma olhada antes nas apresentações da reunião passada, justamente porque teve alguns pontos que a doutora chegou a falar da sífilis bem rapidamente. Eu queria dar uma enterada, mas não está atualizado no site. Mas dentro do que eu lembro que foi falado, a doutora Adélia tinha explicado para a gente essa questão do desabastecimento global da penicilina, que tinha sido feita a compra de 2,5 milhões de penicilina benzatina e 450 mil cristalina, e que garantia-se o abastecimento até março de 2019. Queria questionar como que está, para após disso, se já houve uma regularização do desabastecimento, se já está prevista novas compras, e queria deixar claro que acredito muito e confio no trabalho de vocês quanto a essas compras. O que eu não acredito é na indústria, e esse abastecimento é algo que causa bastante preocupação para a gente. Ok, Matheus Sely. Nos anos 90, no Centro de Referência de AIDS, na época de São Paulo, numa pesquisa com sífilis, entre HIV e tal, sanguínea, a doutora Ana Carolina levou para o Congresso de AIDS que o usuário de cocaína dava exame falso positivo para sífilis. Eu quero saber se os exames atuais já resolveram isso. Se esse teste é rápido, corre esse risco, se a gente tem essa informação ou não. que acho que não é uma questão só brasileira, é que eu não sei mesmo. Ok. Rubens. O senhor não quer me estender muito, só queria fazer uma contra-argumentação com relação à colocação do doutor Ivo com a sociedade civil. É importante lembrar, Ivo, você tem mais ou menos a mesma idade que a minha, que culturalmente, culturalmente, há um preconceito em duplo sentido com relação à questão da sífilis e com relação ao HIV. Por que a sociedade civil se preocupa tanto com o HIV? Porque era uma doença de homossexuais, era uma peste gay. A sífilis. Nossos pais diziam, ah, o seu filho pegou sífilis porque é macho. Isso é uma questão cultural. E tanto é que, historicamente, o próprio departamento, com o transcorrer do tempo, que foi incorporando a IST dentro do debate. É só para deixar bem esclarecido para os mais novos. Não que nós não nos preocupemos que esses dados não sejam importantes, entendeu? Mas é isso que eu queria colocar. Obrigado, Rubens. Eu lembrei disso aqui exatamente quando o Ivo levantou isso. Sara. Está ligado. Dentro desse questionamento que a PIT fez a respeito da população TT, com a dificuldade do uso da pinzeta sil, eu gostaria de saber se tem alguma pesquisa voltada para essa população em respeito à azitromicina ou outras coisas da eficácia desses medicamentos. Porque, acredito que não só na população TT, a benzeta sil é uma barreira muito grande para o tratamento da sífilis também. Porque é uma injeção muito dolorida. Tá. Milene. Tem mais duas pessoas fora a Milene. e aí a gente... Bom, na reunião anterior, nós cobramos a lista desses apoiadores. E aí foi repassado para nós através de e-mails para que a gente pudesse entrar em contato com os apoiadores de cada estado. Então, assim que cheguei na Paraíba, eu mandei um e-mail, aliás, na verdade, quando eu recebi a lista, mandei um e-mail para o apoiador na Paraíba para a gente poder ter uma conversa e traçar um plano estratégico para trabalhar a sífilis com as trabalhadoras sexuais. porque, logicamente, isso é uma preocupação nossa, porque nós tivemos o quê? Quatro anos de Viva Melhor Sabendo, e a gente só testa o HIV. E a sífilis não se testa, não se fala. Enfim. E aí, até o momento, eu espero a resposta desse apoiador. Não sei se o e-mail estava errado, não sei como foi isso. Então, enfim, a gente não conseguiu ter esse diálogo. E também, em relação a essa testagem da sífilis, não sei se devemos cobrar do Estado, mas eu queria colocar aqui uma preocupação, porque é muito interessante que se fala bastante que até o teste de HIV e o teste rápido da sífilis está disponível em todas as unidades básicas, mas que, na realidade, isso não acontece. Então, na nossa cidade, só existe um centro de referência que tem o teste, que faz a testagem rápida para a sífilis. Apenas esse centro. E aí a gente já teve várias ações, inclusive agora, em dezembro, a gente está planejando o dezembro vermelho, e a gente queria estar fazendo também a testagem rápida. E aí tivemos essa dificuldade, porque a gestão do município relatou que é impossível, porque só no centro a demanda é grande e os insumos são poucos. E aí a gente não sabe como trabalhar essa temática também na feira de serviços que a gente está planejando. Então, essa é uma preocupação nossa. Marcia Zem. O meu já não é... Vou dar o elogio, porque no nosso estado, Mato Grosso do Sul, foi lançada a campanha da sífilis numa câmara municipal, onde foram chamados todos os programas, os trabalhadores de ponta e as ONGs que fazem o seu trabalho. E, assim, o nosso estado tem feito muito bem o trabalho, o estado de Mato Grosso do Sul, e, assim, a gente também tem que parabenizar a gestão, porque depende muito das gestões de outros estados também. E, assim, eu acho nós, de movimento, se cada um cobrar também a sua gestão, facilitaria muito. Eu falo, em nome do Mato Grosso do Sul, que nós, 79 municípios, estamos, sim, desenvolvendo o trabalho em conjunto com a população. Tanto o trabalhador lá da ponta, com a gente junto, estamos compartilhando, estamos presentes nesse trabalho. Até nesse momento está sendo feita uma ação numa praça maior, nossa, dentro de Campo Grande, e vai estar desenvolvendo também em outras praças também. É só um esclarecimento e colocar também que depende muito da gestão de cada estado. Maravilha, Márcia. Alexandre, aí depois a gente passa para a doutora Adela e Juliana, e, se tiver mais alguma questão, aí vocês colocam a aposta. Está bom? Pode ser? Primeiramente, eu quero parabenizar pela questão do combate à sífilis. Só fazendo uma adenda ali na fala do Ivo, eu não sei quanto aos outros membros que estão pertencentes a essa comissão, mas a questão da luta da sífilis, como até com um aspecto legal, nós estamos desde 2006 com o Senado ali para a aprovação dessa lei para o terceiro sábado de outubro. Então, já é uma luta antiga, não são todos aqui que fazem parte disso, mas a gente já está, desde há muito tempo, dos nossos seminários que a gente faz com relação à questão das ISPs, que não é financiado por esse departamento. 2006. É longo. A lei que foi aprovada agora, a gente já está há muito tempo nela. Mas, enfim, é parabenizar o que eu gostaria de ressaltar. Ali a gente viu que tem alguns municípios que estão sendo abordados. Lembrar que essa questão da transmissão da sífilis dá uma prioridade para a questão de regiões, não ficar só na questão dos municípios. A gente sabe da questão do tratamento, mas o que acontece? A disseminação é dada muito por regiões, principalmente locais onde há concentração de populações, como práticas sexuais, essas coisas dadas todas, para não ter influência de outras políticas. E eu estava lendo algumas reportagens que foram dadas a respeito da questão da infecção da sífilis, que é bem preocupante, e procurar não segregar, porque a gente sabe que dentro de alguns aspectos epidemiológicos, é bom a gente, digamos assim, diferenciar algumas populações para ter uma melhor resposta. Mas a sífilis, a gente está vendo que ela está de forma generalizada, porque houve um aumento muito significativo. Então, procurar não restringir com focos de populações, e sim fazer estratégias com populações mais abrangentes. Tanto que a lei até especifica um pouco essa questão, da gente ser bem abrangível, que é uma preocupação que se teve em abril do ano passado, quando foi aprovada a lei no Congresso Nacional, e vetada pelo Temer. Mas, enfim, eram só essas preocupações. Então, vamos por partes. Espero poder ter captado tudo. Campanha. A campanha será... Campanha não. O dia será este sábado. Todos os municípios onde tem o projeto Sífilis Não e outros projetos têm atividades, principalmente abrindo as unidades de saúde para testagem e tratamento nesse dia, no sábado. Entretanto, campanha a campanha, nós não podemos soltar porque ainda estamos no período eleitoral. E aí, ontem... Não, anteontem, nós já fomos, olhamos a campanha, etc. E ela vai sair, possivelmente, depois do... depois do segundo turno. Ela não pode, porque não pode veicular nada com o nome do Ministério da Saúde. Então, ela vai sair só depois do dia 30 de outubro. Mas nós faremos nas mídias sociais do departamento a questão da campanha do... botando post, face, etc. E a gente pede para que vocês colaborem compartilhando também. com relação à compra da penicilina, eu falei da outra vez que nós modificamos a RENAME, ou seja, nós modificamos a normativa de compra. Ela passa a ser de obrigatoriedade do Ministério da Saúde, igual como é para medicação antirretroviral e hepatite, etc. Porque, antes, isso não era assim. A obrigação de comprar penicilina era dos estados e dos municípios. Então, agora, sendo o nosso, nós compramos 10 milhões de reais, de 10, não, aliás, foi um pouquinho mais do que isso, e já está em processo de compra para o ano que vem. Então, isso não precisa se preocupar, porque agora entra na mesma rotina dos antirretrovirais, que é de responsabilidade nossa. Então, a compra já está sendo colocada. Já aproveito para como, na sequência, teve uma pergunta sobre medicamento, dizer que não se pode usar azitromicina para sífilis, porque é um dos poucos antibióticos que o treponema já é resistente. Entretanto, no período do desabastecimento, teve bastante o uso, que é uma segunda recomendação, da doxiciclina. E teve vários estudos mostrando que funciona super bem, inclusive, para pessoas vivendo com HIV. O problema da doxiclina é a pessoa conseguir aguentar de tomar a doxiclina por 30 dias, porque ela dá um problema de enjoo, mal-estar, etc. Mas ela funciona super bem. E também gostaria de anunciar que nós somos muito orgulhosos de dizer que nós vamos fazer parte, o Brasil, de um estudo com um antibiótico chamado cefixima, num projeto com a OMS, para testar cefixima em sífilis. Esse projeto vai acontecer em Fortaleza, Pelotas e Vitória. Nesse momento, inclusive, a OMS está visitando a Vitória, que é um dos locais que vai trabalhar. E a instituição de Vioral. Vioral. Tanto a doxiclina quanto a cefixima. Dizer também que nós, de forma centralizada, compramos a doxiclina e mandamos para os estados. E aí vem a preocupação com relação à aplicação da penicilina. É correto que o silicone atrapalha a aplicação no glúteo, mas existe uma forma de aplicar que os enfermeiros têm utilizado, que é no interglúteo. é como se fosse aqui na parte lateral. Porque no deltóide, às vezes, o volume é grande e também pode dar problema no deltóide. Aqui. Que é o outro local que pode ser aplicado. É um outro músculo que pode ser aplicado. Mas, assim, tendo em vista essas opções, isso depende muito do prescritor em dizer qual das opções que ele faria. o trabalho ele é por município prioritário. Nós escolhemos esses municípios porque eles, os municípios juntos, eles têm a carga de mais de 50% dos casos de sífilis. E esses municípios estão espalhados em todas as regiões brasileiras. Então, de qualquer forma, nós temos sim uma representação regional nesse projeto. Concordo plenamente com você quando você coloca a questão da abrangência e que tipo de população. O único complicador é que nós temos que sim continuar trabalhando com as populações chaves para a sífilis. Porque, como elas têm um acesso difícil às unidades de saúde, elas não acessam as unidades de saúde porque, na maioria das vezes, elas são discriminadas dentro das unidades. E tem esse afastamento com a unidade de saúde. Então, o projeto, inclusive, hoje à tarde, tem essa discussão, ele vai tratar muito especificamente de como poder dar acesso às populações chaves com relação à sífilis. Outro complicador é no material educativo, porque, como você viu que a Juliana bem apresentou todas as dificuldades, nós temos dificuldade com os profissionais de saúde que não querem aplicar a penicilina porque têm medo da alergia. Nós temos o problema de acesso das pessoas a... Nós temos as pessoas que não se testam para sífilis porque não pensam em sífilis, porque não priorizam sífilis, porque têm medo de penicilina também. Então, os materiais educativos, eles têm que ser feitos de forma diferenciada de acordo com a população. E uma ênfase maior sempre para a gestante, porque a gestante, se não tratada com sífilis, o concepto nasce com sífilis congênita, que é o maior problema de saúde pública, inclusive, as crianças vão muito a óbito por sífilis congênita. Então, é isso, e nós estamos seguindo esse teu raciocínio sobre a questão de como fazer tanto o tratamento, acessar o tratamento ou o diagnóstico de forma diferenciada para a população geral quanto para a população específica. Mas dizer também que a epidemia de sífilis é generalizada, ela não está em determinados grupos, ela é generalizada, e, assim como tal, ela deve ser encarada. O COFEM é um dos principais parceiros no enfrentamento da sífilis, mas os coréns locais, eles precisam ser acessados por vocês no sentido de tomar um posicionamento com relação a... Eles precisam ser acessados com relação a uma posição dos profissionais de enfermagem na administração da penicilina. Dizer também, o Duduto quer complementar alguma coisa com relação a doxio ou a penicilina? Então, Matheus, como a doutora Adélia falou, realmente, o processo de compreensão é um andamento, em relação à cristalina e à besatina, a besatina realmente nós vamos depender de uma nova aquisição para a gente garantir a partir de 2019 e 2020. O pregão vai ser adquirido por pregão, a gente espera que até final de outubro, início de novembro, o pregão seja lançado, tem uma parcela para receber ainda neste ano, de modo que, realmente, a cobertura a partir de 2019 até meia-os de 2020 estaria garantida com essas compras. Isso eu estou falando tanto da besatina quanto da cristalina e também a doxiclina que nós temos uma ata de registro de preço. Se for necessário, nós temos a disponibilidade de estoque, nós fizemos a distribuição em maio para segurar a cobertura por 12 meses, então, teremos em tese até julho do ano que vem, temos disponibilidade de estoque da doxiclina e, se for preciso, a gente pode fazer a execução dessa ata. Então, realmente, a besatina, cristalina e doxiclina, se não está em andamento, nós temos disponibilidade para segurar a cobertura em 2019 e com as compras entrando em 2020. Obrigada, doutor Du. Com relação ao último questionamento, assim, hoje de tarde eu vou estar com os apoiadores e eu vou dar esse recado de vocês, que eu acho que é importante essa interlocução com a sociedade civil no território. com relação à última pergunta sobre usuários de cocaína, são várias situações onde os testes podem dar falsos positivos. Não existe nenhum teste novo. Os testes de diagnóstico de sífilis, eles são de dois tipos, um teste treponêmico e um teste não treponêmico. O teste treponêmico, do qual o teste rápido faz parte, ele, quando dá positivo, ele está dizendo que essa pessoa tem sífilis ou que ela já teve sífilis. Um. Aí, o uso de droga não interfere. O que pode interferir é no não treponêmico, que é o VDRL e o RPR. Esse VDRL e o RPR, ele dá falso positivo em várias situações. Então, imagina que uma pessoa já teve sífilis, tratou. Então, o teste rápido dela vai dar positivo. Aí, eu vou me perguntar, ela tem sífilis ou ela já teve sífilis? Aí, eu vou fazer o não treponêmico, que é o VDRL. Só que, tem algumas situações como gravidez, tuberculose, mononucleose, uso de droga, etc., que dão falso positivo no RPR, no RPR e no VDRL. Então, uma pessoa pode ter um VDRL positivo, um teste rápido positivo e não ser sífilis. Mas, não existe nenhum teste para fazer que vai dizer que essa pessoa realmente não tenha sífilis. Então, ela vai ter que tomar de novo o tratamento. Eu tinha uma paciente de ranceníase, que ela era teste rápido positivo e o VDRL dela era 1 para 8, 1 para 16, 1 para 8, 1 para 16. Todas as vezes que ela engravidava, eu dizia, sinto muito, mas eu vou te dar a pendicilina. Porque você não pode correr o risco. Ranceníase é uma das doenças que dá falso positivo. Não existe, o Brasil disponibiliza todos os testes que existem para sífilis. Mas, não existe no mundo nenhum teste que seja sensível o suficiente para dizer que a sífilis está verdadeiramente em atividade. Ok? Acho que teve uma última pergunta sobre a situação de desabastecimento com relação à indústria que... Na dúvida, trata. Na dúvida, trata. Pro-Réu, a gente trata sempre. Com relação ao problema do desabastecimento é o insumo farmacêutico ativo. E nós soubemos recentemente pela OMS de que tem duas fábricas no mundo só que produzem esse insumo. Uma delas vai fechar. Então, apesar dos processos estarem em dia, etc., nós não sabemos se a indústria farmacêutica nacional vai conseguir comprar o insumo farmacêutico. Nós estamos garantidos para o ano que vem porque nós sabemos que elas têm um estoque. Então, vamos sofrer por partes. Então, ano que vem... É. É. Na China. Então, vamos sofrer por partes. Para o ano que vem, nós não precisamos ainda nos preocupar. Quer dizer, se não proibirem ainda a gente de estar comprando... Tudo é possível, não é, Dudu? o que a gente está dizendo é que não tem problema nenhum para o ano que vem. Mas eu não posso afirmar nada para o 2020. É isso, não é, José? Alguma informação adicional sobre falso positivo? A bula do teste que a gente distribui hoje, ela não tem nenhuma informação a esse respeito. Então, qualquer coisa diferente observada em campo tem que ser informada. As apresentações, elas vão ser todas disponibilizadas, não é? Nós vamos fazer a correção do site. Por favor, urgentemente, Gil. Bom almoço para vocês. Eu vou voltar aqui no final da tarde. Tá. Vamos, Juliana? Vamos. Nós vamos para lá. Gente, obrigada, viu? Só uma informação, Giovanni, a Alícia, enquanto você colocou da dificuldade de acessar lá as informações sobre PrEP, ela já viu com as nossas contas que já foram feitas as correções. Depois tenta acessar aquele link. Tá bom.